E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi a cara deles, olha isso Bom dia, gente Eu já lá do outro lado falando que eu ia pegar eles de surpresa, gente É por aí, boa tarde, ó Olha só, gente, já estamos no ar Por favor, entre no meu Facebook, vamos compartilhar Vocês são as vozes, né? É, porque, gente, a Kátia nunca chega nesse horário tão cedo Então eu falei assim, hoje é o meu dia de dar um susto Não é, gente? Não é preocupadona que você falou assim Eu não tô me aguentando de dar dobrada Eu falei, ai meu Deus Deixa eu botar aqui Hoje ninguém vai precisar falar aí do outro lado, cadê a Kátia Pires? Ela já chegou Eu já lembro do moleque Tudo bem, gente, bom dia pra todos vocês Bom dia, gente Eu tava preocupada que esse sem-vergonha disse assim Ai, eu não tô me aguentando Ai, meu Deus do céu E ele tem mania de dizer quando tá no banheiro o que tá fazendo pra gente, sabe? Eu falei, calma, calma, calma Eu cheguei a ficar tão assim que você não sabe o que deu Dois barrigas Não consegui ir no banheiro Gente, a semana passada ela tava indo no banheiro demais Agora ela não conseguiu ir no banheiro Já pensou se na hora de ter que falar e começar e dizer Deu vontade do banheiro? Não pode Mas vamos lá, estamos muito atrasados, né? Não, não, não A gente tá bem porque um povo sabe que é nove e meia E o outro que é dez horas Aí, sabe o que aconteceu? O povo de bastidor já fez o descabele se você ver Entendeu? É, e a gente falou Então já que tá lá, hoje às dez Mas, avisando pra galera Que ele mesmo quer que o povo acorde cedo Nove e meia Linda C, beijo grande Hoje você não precisa acordar quatro da manhã não, tá? Ok, gente Zé, beijo grande E já pediram, já sei Márcia da Estrada e Relengo Um beijo Durante o programa a gente manda Já estão aqui uma galera E tem livros, hein? Livros do dia, ó Nosso livro do dia aqui, ó Queridão, Luiz Fala seu nome pra eles, por favor Luiz Otávio Alianes Mostra seu livro A educação da vertigem das horas e a persistência da memória Ok As nossas pequeninas aqui, vocês são de onde, gente? Cantando pela paz Um, dois, três Cantando pela paz Tá bom E você, meu querido? Glaucio Cardoso Poeta Ó, Glaucio Cardoso É um amigaço E assim, a gente vai ter desafios Uhul E escuta agora Fala aí o que você faz, Glaucio Eu faço poesia Eu edito um jornal de poesia na internet E a gente vai pelo mundo espalhando versos Oba, muito obrigado Ó, eu tenho uma novidade Cheguei lá embaixo E agora nós vimos que tem segurança no prédio, né? Tem guarda E já convidei isso pra ver Aqui, já tá ao vivo com a gente Leonardo Frois Deixa eu botar aqui, ó Ao vivo pra gente Leonardo Frois já está assistindo a gente E aguarda daqui E vai cantar foi aqui pra gente Tá bom, gente? Muito obrigado, Leonardo Eu te disse que era verdade, hein? Vamos lá Ó, WP Cantor de rap Nosso fotógrafo do dia Na casa, rapaziada Ok Quem é você? Do Cantos também, né? Com a gente E você? Eu sou o Cacalho Rainho Responsável pelo Cantando pela Paz Olha É Isabelle Reis Nossa regente Ok, gente Uma salva de palma Pai de vocês aí Pai do grupo, gente Ok Vamos lá Bruno, não erra o nome O nome do pai do grupo é Cacalho Rainha Cacalho Rainha É Cacalho Rainha É Cacalho Rainho Rainho Ó, gente Nenão Vamos lá Você, minha amiga linda Oi, meu amor Bom dia, Ariana Bom dia, Mary É Carla Lauri Mary Poetiza Sim, poetiza Ok, e você, queridona? Eu amarei Mãe das meninas Mãe das meninas Então vai dar Vai cantar com a gente Né? Bom, gente Ó Enquanto as pessoas estão se organizando aqui A gente vai se organizar E já vai começar a rádio, tá? Só um minutinho Calma aí que a Cátia já botou as coisas dela aqui no lugar Segura aqui, crianças, pro ti, por favor Tem onde ser a boa Bom dia, Ariana Gente, entra no Facebook agora E compartilha nosso link ao vivo São pra 27 países Por favor Bota ali naquela mesinha pro ti Essas coisas da Cátia E ó Nosso drone novo, hein, gente? Semana passada eu sofri sem drone aqui Vamos lá Deixa eu me ajeitar Me dá dois minutinhos pra gente entrar no ar Gente, muito obrigado pela audiência de vocês Márcio, acredito Já entrou no ar Meu Deus do céu Olha só O nosso drone já botou no ar Assim, ó Aqui, olha aqui, mostrado, ó Que crueldade, Brasil Vamos lá Primeira vez em um ano Cátia Pires e no horário Não acredito nisso Ah, eu vou me atrasar mais, gente Eu vou me atrasar mais, gente Não, mas isso comigo não Vem no horário, mas depois Ah, é? Você que me matou do coração Então ela morreu Ela não está aqui Ela é uma entidade Exatamente Só um minuto, gente Ó Olha o produtor aqui, ó Agora o nosso produtor está mandando eu correr Que isso? Olha, gente, o Proismar hoje Já disse assim Bora, bora Tem uma de Bruno É E como a gente gosta daquele bom dia A mensagem do bom dia hoje É a seguinte Vocês sabem que eu venho me inspirando no caminho Eu fui procurando e caiu assim Fé Fé É o que a gente está fazendo Com a profundidade do que a gente tem no ser De luz De melhor Do que a gente pode emanar Para dentro e para fora da gente Para o mundo e para o outro Aquilo que é o diálogo que conecta lá E bate aqui E encontra harmonia e vai no universo E para isso Vocês vão receber uma surpraise hoje De vozes femininas maravilhosas As cantoras da paz Podemos começar com música? Por favor? Meninas Bora? É de pé? Lembrando que a gente ainda não entrou no ar A Catia P já está se acelerando Alô, alô, alô Alô Vamos lá É demais Vamos lá Na caixinha Está funcionando? Está fora Chega bem pertinho Aqui 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 Pega Aqui Pega Pega Oi, Alã Gente, Paula Félix Você é ouviu com a gente Nossa audiência aqui está ao vivo já Bacana Deixa eu ajeitar aqui Pode ligar Liga, puxa lá o instrumental Ajeitando aqui para a gente entrar no ar, gente Vamos lá Aquecimento Aquecimento de Catia Pires Olha isso Parece que ela é maestra Olha só isso O amor está no ar Vibrando lindas emoções Vivendo sem parar Em todos os corações O amor está no ar Pegue o que quiser Deixe que no brilho do olhar Ele brilhe com muita fé O amor está no ar Enfeitando a nossa vida Transformando cada lugar Cada tempo sem saída O amor está no ar Pegue o com sua mão Aí pode colocar Vem lá dentro do coração O amor está no ar Quem a fé pode acreditar O amor está no ar Feche os olhos Para o tocar Um beijo, Suene O amor está no ar Um beijo, Bruno Tenha fé Pode acreditar O amor está no ar Feche os olhos Para o tocar Obrigado, Maria Antonieta Está no vento da expiração Está pairando sobre nós Está no vento da expiração Está pairando sobre nós Sinta a honesta sensação Que suaviza em cada voz Está no vento da expiração Obrigado, Bruno Está pairando sobre nós Sinta a honesta sensação Um beijo, Ariano Um beijo, Jana O amor está no ar O amor está no ar Na pureza de ser sensível O amor está no ar Nossos olhos invisíveis O amor está no ar Na pureza de ser sensível Um beijo, Vanessa O amor está no ar Vamos cantar juntos, gente Vamos lá Tenha fé Pode acreditar O amor está no ar Feche os olhos Para o tocar Ah, todo mundo quer continuar Continua, vai, gente Aí, ó Mas invade cada alma Se aloja em cada coração Este amor que vem a calma Iluminando a escuridão Uhul Aqui pode fazer barulho, tá? Show Bom, só um minuto Deixa as meninas descansarem Porque não é só o amor Que está no ar, não A gente vai entrar no ar agora Só foi aquecimento Gente, que emoção Em um ano Primeira vez a Kátia Pires No ar Junto com a gente No início da rádio Isso é emocionante demais, Brasil O que que foi, Kátia Pires? Aparece aqui no ângulo Olha só Eu não quero no ângulo, não Pode ver se não tem ângulo O drone está de volta, gente Não quero mais falar com o Face, tá? Sinta o espírito falando Fantasminha lá atrás Eu estou mostrando ela, Brasil Olha só Ó, vocês estão vendo aí Olha como é que essa língua é grande Olha o problema da língua A gente precisa de operação, hein? É, o negócio é que não faz cirurgia Eu escutei isso num programa de humor Ah, não Foi numa peça de teatro Inocentes de Ipanema Ontem no Calustre Semana que vem tem Obrigada, Marcos Sabe o que aconteceu? Tem que ter uma cirurgia de língua, né, gente? É, a gente está precisando de cirurgia de língua É pouco, né? E de amigo para amigo a gente pode dizer isso, tá? Quando o amigo estiver precisando de cirurgia de língua Com todo carinho e amor A gente precisa dizer Toma cirurgia de língua Que no programa passado nós brigamos feios Olha E eu cheguei ao ponto de dizer Qual é o problema que você não vê a gente brigando? Olha, eu também Amigo é para brigar, tá? Ó Mas a briga é aquele tom de hoje descabelado Que aliás eu li uma coisa da Anise Que eu achei maravilhosa Vou ver se eu consigo Pessoal que curtiu aí, que repassou Me corrija aí no ar se eu estiver errada Mas a Anise deixou dito assim Que se curem Mas não cura de tudo, não Que curado total pode não ser muito legal Pode ser chato Que durante o período que ela trabalhou Ela não disse desse jeito Estou dizendo com as minhas palavras Ela conseguiu conviver com os curados Dentro da loucura que somos Que todos nós estamos nesse caminho E que esse caminho da loucura Justamente procurando o que ela fez pra gente, né? Que foi trazer a arte como cura Que era a maior loucura Então Vamos, Denise? Falando de loucura Vamos entrar no ar, Katia Pires 27 países Gente, nossa audiência está estourando já aqui A gente nem entrou no ar Você disse que hoje ia entrar Ele fala que não entrou no ar Eles são extremamente radical Compartilhando as almas feitas Pra ferir, destruir, matar Gente, compartilhando Rodrigo Vieira Gente, muita gente no ar com a gente A audiência no topo Nós não entramos no ar ainda Anda, faz favor Oi? Não está alingando hoje por quê, hein? Isma, libera o som, DJ Não é assim que se fala não, gente Isso é da minha época Desculpa, eu não sou velho Eu não sou velho Achei a Katia atrás da luz É a Katia fantasma Yolanda, um beijo, gente Nós estamos ao vivo Ó, gente, Yolanda Só um minuto, Katia Só um minuto, Katia Segura o som aí, Isma Isma, bota a rádio no ar, gente É rádio, Ismazinho É É rádio Ele quer a vinheta de novo A vinhetinha pra ficar bonitinha aqui pra vocês Obrigado, gente, pela audiência Ele quer de dupla Ué, a gente não entrou no ar aqui pra todo mundo Vem que mostrar porque é vinheta, não é? Hoje é dose dupla, viu? Tem rádio e tem almoço e sarau Ok, gente Ah, isso é de luz, olha lá Tá bonito Todo mundo tá falando que você tá parecendo um fantasminha camarada Katia, com mão de homem Porque ela quebra o microfone, o microfone, ok, gente? Vamos lá, não asma Ele tá brincando, só porque eu falo não tem novo Gente ao vivo aí, tá aumentando a audiência Quase 20 gente ao vivo com a gente Obrigado, gente, que isso? Faz barulho aí, gente Olha isso Obrigado, Brasil Vai, Ismael, por favor Olha a cara do Ismael De raiva pra mim que o vídeo vai botar de novo a vinheta, ó É, ele já botou Eu não, estava assim É, vinheta, estava assim Ele estava e ele vem do corredor fazendo isso Ele já botou a galera lá embaixo Isso que passa com ela, assim Estamos aqui pra vocês Vem, escardelete E pra galera que tá aí na rádio Como é o nome da guarda, Bruno? Fala aí o nome dela O guarda é o Frois Ai, Frois, obrigado O Bruno já botou a rádio no ar Aqui é a Katia, o espelho é o espírito dela Lá embaixo Os guardas daqui, a guarda municipal que estão lá no segundo Não podem subir, tem que ficar lá E estão no ar com a gente Um beijo, gente Muito obrigada Vamos, vamos Obrigado, Brasil Ela deixou começar o programa pra vocês Primeira vez eu vou fazer Primeira vez eu vou dizer Quem escrever agora Eu quero o livro Cinema em Carne Viva É seu Livro do dia Olha a sua capa Que linda, gente Que linda Meu sonho de ter uma capa nesse estilo É seu Quem escrever agora Eu quero o livro Cinema em Carne Viva É do David Cronenberg Falei certo, gente? Cronenberg? Será que eu posso ficar bem livre? Vamos lá, gente Muito bom dia pra todos vocês Muito importante ter todos vocês aqui ao nosso redor Vocês todos vão aparecer Quem tiver Facebook Entra agora lá e compartilha Katia Pires, por favor, nos compartilhe Pega aqui o carregador que eu trouxe pra você De presente hoje Obrigado, Brasil Aquele tubo É, eu tô podendo Brincadeira, gente Eu quero começar com uma poesia Fica falando que tá podendo Depois eu tenho que tá explicando, hein Tudo bem, Katia Eu tô podendo ter saúde Eu tô podendo falar Eu tô podendo usar uma toca Gente, há 36 anos eu tenho essa toca Era que ela tinha um pompomzinho Tem um buraco aqui Mas eu fiz um Botei um grampo aqui, né? Pra ninguém perceber que ela tá furada Fala no microfone Tô falando, gente Mais que isso É o que ele tá falando Que ele tá da toca De quando ele era neném Se não, ainda imaginou Uma toca que ele tenha 36 anos Com essa barba E esse cabelo branco Viu o que vai dar? Eu acho que o Eder ganhou o livro, hein? Katia Pires, deixa eu começar Ela quer bate-papé essa hora Eu vou tirar um quadro Pra nossos conflitos Ao vivo pra vocês O que vocês acham, gente? Precisamos desse quadro? Casos de família Família fantasma Não, mas eu vou mostrar aqui Olha, gente, que efeito Katia aqui, Katia lá Eu escuto vozes Que tal esse quadro, hein? Vamos lá de poesia, gente Poesia é... Acabei Acabei de... Esqueci Comecei a... Não terminei Parei de... E continuei Te toquei E... O sono bateu Não terminei E continuei O sono me bateu Acabei de... Comecei a... Parei de... Te toquei E... Acabei com tudo Mesmo que nem saiba com o que Tentei começar a me entender Mesmo que saiba Que isso não terá fim Parei de ficar me questionando Pois os conflitos Dos poetas são eternos E continuei a viver E a sorrir Até que a carne exausta Me desligou É isso Obrigado, gente E muita poeta aqui, hein? Por favor, cadê minha salva de palmas, gente? Ah! Esse povo tá muito confortadinho Camilo, um beijo E temos mais Temos livro do dia Eles estão A primeira vez Tem que explicar Que aqui não tem palma técnica Ela é real O drone até caiu com a Katia Pires Katia Pires é na hora A gente diz pro nosso público Não precisa explicar tudo, negona Vamos lá, livro do dia Que capa bonita, né? Olha isso, gente A persistência da memória Luiz Otávio Oliani Olha que linda essa capa, gente Linda mesmo, né, gente? Olha isso E Flavinha, pode pegar uma cadeira e sentar aqui? Calma aí que agora é o maior das fotos Olha, eu não gosto muito de ficar parando pra tirar foto não, hein? Senta aqui do nosso lado Flavinha, chegou o teatro Tem poesia, tem música Marcos, um beijo Vamos lá Foi? Que bonita a capa, hein? Nada nos pertence A vida é um empréstimo Salvador Dali Você que vai continuar depois Cadê o outro livro? Luiz Otávio Eu tenho esse livro Né? As Vertigens das Horas E a gente hoje tem o livro do dia bacana A gente vai ter tão tempo hoje pra conversar Dois duplas, dois livros do dia Então mostra aqui o outro livro Que a Katia, assim, ela manda a pauta Um dia antes Ela me enorquece É isso, Brasil Quer falar, Katia, que eu queria se defender? Quem fica em silêncio não precisa de defesa Vem pra frente, Katia Sai do fantasmismo Sai do fantasmismo Venha para a luz, quer online Outra coisa Quem fica em silêncio em determinadas horas É sinal de que não precisa de defesa Está com a própria Um fora ao vivo Ela merece resposta, Brasil Olha Eu nem vou falar nada pra você Ok? Meu espírito, amigo Vamos lá, gente Gente, virou troca de silêncio A rádio não pode ficar em silêncio não, rapaz Se eu não falar nada E você não fala nada É melhor dar o microfone pra alguém Por favor Paulo Fernandes, um beijo Vamos lá Poesias Glaucio Cardoso Calma aí que eu não sei falar italiano La comedia è finita É assim? Olha, tô me sentindo Eu sou bilíngue hoje La comedia é finita Me ensina a falar no seu sotaque, vai La comedia é finita La comedia é finita Tô me sentindo, gente Que que é, Cátia Pires? Isso foi eu e sou em português Ah, é? Já ia abrir pra ver se eu ia conseguir falar Adore, tá ligado? Cátia, a gente vai pro bate-papo daqui a pouco Olha a direção Pra ele responder Se não, quem tá na rádio não escuta Ai, Jesus Ok, microfone Patrocínio Apoio cultural Por favor, manda um patrocínio aqui Que fique no ar pra gente, por favor Fala o nome do seu título pra gente, vai La comedia é finita La comedia é finita Ok, é o único livro? Não, esse foi o terceiro O terceiro? Calma aí Então vamos do início Fala o nome do seu livro e mostra pra galera segurando na sua mão Olha pra lá, ó Vamos lá O meu oitavo livro Aqui, ó A persistência da memória Em homenagem ao Salvador Dalí Prefere esse microfone? Repete pras pessoas A persistência da memória Em homenagem ao pintor catalão Salvador Dalí Muito linda essa capa aqui, ó Outro livro também E A vertigem das horas Ok, agora vamos lá fingindo que é tudo automático aqui o microfone Sentiu, né, gente? Vamos lá, agora fala o seu e vira pra lá pra todo mundo ver La comedia é finita É a última frase da ópera Il Pagliate Significa a peça acabou Eita, gente, vai explicar pra gente isso O próximo livro, vai lá, mostra Esse foi o primeiro Enquanto Clara dormia O primeiro livro de poemas E na sequência Vira sempre mais pra cá pra todo mundo dar uma olhada, tá? Vira mais pra cá pra todo mundo ver E depois veio Sopros e outros poemas E esse foi o último La comedia é finita Gente, é muito autor aqui É muito livro E são grandes autores Gente, que bacana hoje É isso, gente No microfone Pode puxar assim, ó Pra gente dividindo Olha, a gente já vai começar a falar daqui a pouco Sobre o livro do dia Mas a gente vai começar agora mostrando um pouquinho de música Tem mais música aqui Gente Eu não gosto desse microfone Tem que ficar segurando Eu gosto desse Que ele se segura sozinho Ô produção Vamos lá, gente Ai, meu Deus do céu Quase 20 pessoas ao vivo Caso de família Aí Conflitozinho Caso de família Eu e Katia Pires Porque é assim, gente Olha só Vou contar pra vocês o que tá acontecendo Eu estou prestes a invernar Em agosto eu vou sair do ar Não conta Ninguém deu ordem pra isso Hoje ainda é 24 Gente Espere 31 Eu posso continuar o programa Katia Pires Cruel Pode André Lúcio Gente, esse drone tá caindo toda hora Vamos lá de música, né? Gente, quem aqui gosta de rap? Eu Tá fraco isso Quem gosta, gente? Eu Imagina que tem aqui um cara Que ele canta pra caramba E com vocês? Calma aí, cadê o som? Cadê tudo? Gente, meu drone tá caindo Calma aí, deixa eu ajeitar aqui Tô tão feliz com esse drone azul Gente, tô me sentindo É mole? Bagunça organizada boa André, que isso? A gente que não faz bagunça não Nós somos santos Vamos lá? Passa a ponte de improvisado Ah, é? Quem? Quem? Chegou a... Gente, esse rapaz Olha aqui, ó, gente Toda semana tá aqui o Wagner Ele é daqui E ele tá sempre nos ajudando E ele acabou de ligar a luz Eu nem liguei que a luz principal Não estava ligada Eu só senti que eu tava Mais preto do que eu sou é Só senti que eu tava na luz Esqueceu da outra também É verdade Mas tava aceso É você me perturbando, Katia Pesce Ai, meu Deus Vamos lá com vocês WP Aonde eu ligo aqui o quê? Só da play Paradise? Paradise Gente, calma aí Vai dançar? Não dá, né? Dá, dá pra levantar Não dá, não Não dá Vou ter a fazer academia Eu prometo que eu não almoçará Eu danço Prometo Olha só, gente Eu prometo que a partir de hoje WP não vai mais cantar nessa rádio Que tal essa vingancinha? Cara, eu queria segurar isso aqui Não botar aí É seguro Vamos lá, então Vai dar retorno aí, cara Claro que vai dar retorno Isso aqui é uma rádio Com sistema ultrassônico, gente Vamos lá Compartilhe mesmo, Paulo Deixa eu botar a melga pra cá Com o seu desastrado Vamos lá Primeiramente Muito bom dia Eu sou o WP Sou a voz de locutor Produtor da Zona Oeste Deixar um som pra vocês Em homenagem Ao último dia das mulheres Chamado Paradise E quer dizer que todos vocês São um pedacinho Do paraíso Que todo homem precisa Então vamos começar Pode saudar, Cátia Pode encostar Encosta bem Não, não, não Isso Produção independente na casa Zona Oeste presente A todas as mulheres Ouvintes Vocês merecem muito mais valor Do que estão recebendo Então vamos passar um pouquinho disso Quer seduzir os outros Ouvintes O Brasil Dá pro ver na casa Mas um dia que acaba Eu chego bolado Cerveja gelada Você do meu lado Me beija na porta Sorri e me abraça Não tem mais problema Eu nem entrei em casa Eu paro pra jantar Ela beija meu pescoço Desaproveita Que eu fiz bem gostoso Viajo no jeito dessa mina louca Nada é mais gostoso Que o mel da sua boca Ela faz a regra do jogo E eu sigo jogando Já que eu não sou bobo A mina é perfeita Dona dos esquemas Madrugada sem sono Pra nós não é problema Seguindo pro próximo nível Mulher maravilha Tipo invencível Um jeito incrível Sedução visível Mulher de verdade Também é insensível Os job na pista Ela chega junto Me apoia na vontade De mudar o mundo Mulher de verdade Merece meu respeito Na atualidade Tá tudo perfeito Uma ilha deserta É o seu corpo Eu de explorador Faço isso com gosto Me sinto perdido Se eu vejo teu sorriso Passaporte perfeito Pro paraíso Viagem No mesmo lugar Eu sei que a gente faz Prefiro suas fantasias Que as coisas reais Nunca te substituo Por coisas banais Tudo que nós temos Pode que equivale mais Relação saudável É o que o meu deixe sem ar Ela é tão incrível Que não dá nem pra falar História escrita Feita pra continuar Mira a parada Até o fim que vai durar Chama baixinho Sussurrando no ouvido Me diz Vem, vem, vem E eu vou Porque o trabalho Tá só no início Cinco da manhã O dia amanhecer Eu tenho que trabalhar Então vai vendo Lucha gelada Pra acordar Com você no chuveiro É claro pra completar O café bem forte Pra dar um levante Com uma mina dessa Quem precisa de amantes Tem que amor Já deu o meu horário Trabalhei a noite Toda e agora Eu vou descansar no trabalho Pode crer nós dois juntos E a imaginação Aperfeiçoa o nosso mundo Das ondas dos cabelos Pelo céu da sua boca Nas curvas do seu corpo Quando tira a roupa toda Paraíso perfeito Pode crer nós dois juntos E a imaginação Aperfeiçoa o nosso mundo Das ondas dos cabelos Pelo céu da sua boca Nas curvas do seu corpo Quando tira a roupa toda Toda história tem um começo Todo começo Todo começo escreve uma história Tudo começou Foi mais ou menos assim Sabe bem de mim Então perfume vamos pra outra parte Ela chega junto Ela chega junto Eu vou descansar no trabalho O meu dia no rapper WP Tem uma poetisa Tem uma poetisa mulher Aqui escondidinha Atrás da câmera Ela já vai ver Vem pra cá Evandro leva todo mundo Vem pra cá Laura e Maria Vem pra cá Tem atriz também aqui Eu quero começando com vocês Recife tem uma poesia Que a gente já vai começar a falar Sobre vocês E sobre o sonho de vocês Tá bom? Começa comigo E depois a gente emenda Com a Katia Pires Ok? Vamos lá? Quero poesia de vocês A persistência da memória Tem no microfone A persistência da memória A salvador dali Nada nos pertence A vida é empréstimo Deus não cobra juros Dividendos O homem acerta contas Consigo mesmo Nesse juízo de altos preços Sobra apenas o legado Com que se sonha E se tudo rui No desmoronar do corpo O que ficará Num canto da casa O escritório A biblioteca O livro De poemas Uhul! Pode fazer barulho Gente, a gente se rola aqui, hein? Vamos lá! Muito obrigado Fala sempre o seu nome E a sua poesia Porque as pessoas Elas vão te procurar E a gente quer isso A gente quer essa rede Evandro Leve esse povo todo pra aí, hein? A gente quer Por favor, fala seu nome Não Ok, Bruno Luiz Otavalliani Esse aqui é o meu oitavo livro A persistência da memória É, o livro pode ser adquirido comigo Ou então pelo Facebook O meu Facebook é o meu nome literário Luiz Otavalliani E uma ressalva importante Que essa belíssima capa aqui Foi feita pela artista plástica Especialmente por esse livro Marcele Fagundes É uma releitura Do quadro Do Salvador Dalí Ok, muito obrigado Vamos lá agora Nosso querido Fenito É Fenite? Fenita Fenita! Eu vou aprender até o final do programa, ok? Você é da equipe língua, hein Brasil? Vamos lá! Meu nome Eu sou o homem cantando sozinho na noite Sou a voz de quem clama no deserto Sou o deserto e o vento e a duna desfazer-se Eu sou uma pergunta que não se fez Sou a indagação muda que não espera a resposta Eu sou a resposta da pergunta não formulada A resposta indizível Inaudível Inútil Indispensável Eu sou as palavras que não foram caladas Eu sou as canções de cantáveis Eu sou estrelas mudas Sou riachos e mares Sou o sussurro de amor Sou os gritos de saudade Sou encontro e ausência Sou um coro de anjos Sou uma orquestra de pássaros Sou o corpo dançante Sou a alma brincante Sou o saber do profeta Sou o sonhar do filósofo Sou pedra e caminho Sou mundo e moinho Sou átomo Sou cosmo Macro e micro Tudo, todo e nada Eu sou você e sou outro Anjo, musa, duende Divino e satânico Olímpico, asgardiano Egípcio, xamânico e urbana Sou alento, consolo Desconforto confortável Faço pensar e sentir Sentido vivenciado no sem sentido Eu acalanto os seres para despertá-los Estou em todos os lugares, momentos e movimentos Invisível e palpável Tenho a diafaneidade concreta De simplesmente ser Os tolos me abandonam Mas me necessitam Os sábios me buscam Sem que me compreendam E é por isso que me buscam Eu sirvo a quem me serve E já vi todas as eras Falo em todas as línguas Sem me limitarem nenhuma Sou a novidade eternamente renovada Eu sou a poesia Uhul Pode fazer barulho aí, gente Eu sou muita poesia Agora olha o que o Bruno falou Onde a gente te vê, te acha, te encontra Faz igual o WP, entendeu? Seu nome, por favor Eu sou Glaucio Cardoso Para me achar Basta acessar GlaucioCardoso.blogspot.com E no Facebook Glaucio Cardoso O Poeta Também me encontra Ok, muito obrigado E ó São os livros do dia E agora A nossa As pessoas falam O Poeta Mulher também Eu adoro falar poetisa Eu acho tão bonitinho Então eu vou chamar a poetisa Lauri Mary Porque ela vai falar o nome dela Que é difícil Eu não consigo falar É Mary Lebrachon Não consigo falar É Brachon Lebrachon Que isso Poliglota É, poliglota Desculpa, gente Me desculpa, Brasil O meu nome é Lauri Mary de Oliveira Estou no Facebook Lauri Mary de Oliveira Amaral Meu pseudônimo é Mary Trarba Mary Trarba Eu quase cheguei lá, Brasil Ó É Trarba Livro 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 Já está Esgotado, né? Elie Angelina Ó O Profano E o Sagrado E agora é com você Vamos lá? Sim Esse texto aqui Esse poema aqui Eu escrevi Para o meu livro O Grito da Vida Que tem vários textos Tem crônicas Quando eu me for Quando eu me for Por favor Não me mande flores Eu não estarei mais ali Vou à procura de um jardim Onde existam rosas e jardins Não acendo as luzes tremulares Nos candelabros frios da dor Estarei procurando a luz No caminho do amor Não visto os vossos corações de luto Mas de alegria Pois estarei poetizando em outro lugar A procura de minha mãezinha Para em seu colo me anear Fiquem alegres quando eu me for Alegria é minha irmã Não gosto de dor E nem da falta de amor Lembrem de mim com carinho Mas se não puderem Pense que pelo menos eu vivi Nada tenho para levar Meu alforço jogarei no mar Mas gostaria de peças Para o caminho iluminar E muitos pássaros cantando Somente para me festejar Vamos lá gente Obrigado Obrigado você Obrigado você meu amigo E agora mais música Como que a gente te acha moça Ela já falou no início Cate Ela vai voltar Eu estou aqui mas eu esqueci Exatamente Mas é que eu liguei o rádio agora Aí teve gente que perguntou aqui Quem é essa música que acabou de falar Tá bom Cate Api No Facebook Laurimere de Oliveira Amaral Que é meu nome pessoal E o e-mail é Meritraba Arroba Hotmail Ponto com Ok vamos lá Vamos de música Com o grupo Cantando pela Paz E tinha que ser Cantando pela Paz Pelo amor né É Cantoras da Paz Com É o que eu estou lendo Na blusa delas Mas não está errado E Pois é Fui eu que quis corrigir Ele só para implicar né Ó é corrigi-lo Tá já sei Já falaram aqui Beijo Ai que fofinhas né gente A gente Arruma canção guardada Sete aves no meu coração É preciso que ela seja cantada Com muito amor e emoção Na sua letra traz o mensagem De um mundo mais igual Reflete certeza na imagem De ver o bem Pelo fim da guerra Sem sentido Destruindo quem busca a paz Recupera de vez O ser sofrido Em cada coração Cada dia mais Há uma canção guardada Deixe que ela vá além Deixe ela vá na estrada Levando a dor Tudo bem Pois é preciso Você cantar Beijo menininha A canção que leva o amor Em tão de vez muda Em alegria O coração Em dor Tudo feliz Está aqui A gente Recebe um beijo Há uma canção guardada Que sabe Ela tem a missão De se tornar mais amada Na vida de quem está Na solidão Na sua letra traz a mensagem De um mundo mais igual Deixe ela vá na gente De ver o bem Pelo fim da guerra Sem sentido Destruindo quem busca a paz Recupera de vez Recupera de vez O ser sofrido Em cada coração Cada dia mais Há uma canção guardada Deixe que ela vá além Deixe ela vá na estrada Levando a dor Tudo bem Pois é preciso Você cantar A canção que leva o amor Então de vez muda Em alegria O coração É em dor Há uma canção guardada Deixe que ela vá além Deixe que ela vá Na estrada Levando a todos o bem Pois é preciso Você cantar A canção que leva o amor Então de vez muda Em alegria O coração Em dor Fica aí Fica aí Calma aí Que horas vocês acordaram Que horas vocês acordaram Pra estar aqui No caso eu Eu acordei seis horas Seis horas Vocês são de onde? A gente é De São Francisco Xavier Quem fez o cabelo Quem maquiou vocês É a super produção Né gente Ai Ei Fala pra gente Olha só Chega aqui mãezinha Chega aqui mãezinha Famílias reunidas aqui Vocês tão pensando que a coisa é assim Tem por trás da cena Conta aqui pra gente Como é que foi isso Responde aqui Mãe eu acordei às seis horas da manhã Quem é você? Mãe de quem? Eu sou a mãe da Emily Eu sou Marisete do Santos Focão A mãe da Emily Santos Miguel Eu acordei às seis horas Pra Pra Esperar a minha neta chegar E pra acordar ela Pra tomar banho E dar uma paixadinha E o que que você falou de lá Que cada uma fez? O Bruno perguntou Quem fez isso tudo? Elas mesmas Fez a maquiagem Que produziram né? Que produziram Que lindo gente Olha só Obrigado Viu gente Tem mãe por trás Tem Aliás Além de por trás Tem outra coisa Você quer chegar aqui Fazer o favor Isabelle O Bruno fez uma pergunta E vocês tão recuando Dá a resposta E tem pai também aqui A mãe produz E o pai o fotógrafo Olha aqui ó Chega aqui Vem cá Isabelle Por favor Aparece ali pai É pai do grupo Tá? Pai do grupo Vamos lá Olá Bom dia pra todo mundo Eu sou Isabelle Professora das meninas Professora de que? De canta e de música Gente E como que surgiu o grupo? Segura aqui Vocês são É de uma igreja? É de igreja? Não O que que eu falo? A conta aí Duda Fala aí Foi assim Nossa Aretha Franklin e Mirim Olha o visual dela Brasil Eu tô tão liberto hoje Tem que ter que ficar segurando esse celular Tem que ficar muito tenso Brasil Vamos lá Fala a nossa aretinha A gente Todos nós aqui A gente era de uma creche Institucional Que se chama Anália Franco E a gente ficava o dia todo lá E sempre nas festas Que era sempre no segundo domingo do mês É ainda no caso A gente fazia A gente se apresentava como aula de teatro E aí teve um dia que a gente Foi a apresentação de teatro Sendo que foi canto Sobre poesia Sobre as crianças lerem Incentivando as crianças lerem mais Aí o tio Pocha No caso Cacalho Ele teve a ideia de fazer o grupo E foi Ele deu o nome de filha de Anália Só que aí Por um caso Ele teve que mudar o nome Aí ele Fez os nomes E pediu pra gente escolher E aí a gente escolheu Cantando pela paz E essa é a nossa trajetória E é Essa é a nossa trajetória Olha Deixa eu contar um segredinho aqui Bruno O Cacalho Me deu um texto pra ler Vê se eu precisava de texto Cacalho Aqui não é engessado O que é bom tá dentro E o que a gente diz sempre O que é bom que tá aí Quem tá fazendo aquele cafezinho Quem tá fazendo o almoço Quem tá trabalhando Quem tá pensando Quem tá escrevendo Lavando, passando, cozinhando Costurando, tricotando, maquiando E todas as linguagens artísticas A gente sabe Artísticas, desculpem A gente sabe Que o dom tá aí E a nossa missão Continua sendo O caminho do diálogo Entre as linguagens artísticas Plurais e diversas Em todas as redes Por todo o mundo Ao encontro do dom Na evolução do belo Para o bem comum Em cada cantinho Que você colocou Dentro daquela gaveta Que você escreveu E achou que aquilo Não é nada Dá uma olhada Nos vídeos anteriores Da semana passada E olha o MP Nascimento Olhem as declarações Na página dos descabelados Gente, ele mandou um negócio Que eu disse pra ele Pra ele o colocar Que ele disse Até aquele dia Eu não sabia Que o que tava aqui dentro Era poesia Gente É só isso Tudo aí É o que o Galco Disse pra gente É poesia E vamos que vamos Não sei por que o senhor Tá tão calminho Assim no interno Porque eu pensei Que era o nosso novo quadro Pensamento do dia Que você disse Que gostaria de fazer É, mas isso eu mandei Eu botei pro Ismar Ele tava dando bronca Em mim e você Quando nós chegamos Você pensa que só você Levou bronca E o produtor hoje Pum Aí eu falei pra ele Agora o pensamento do dia Mas vai ter que ser você Vire-se Ok Então tá bom, né Brasil Olha Pai Tu tem cara de ator Olha esse cabelo, gente Nossa, tá assim Não, tá assim O nosso francinho Que o coco É coco, né? Falecer Cacalho Não parece? Olha isso Cacalho É Chega aqui, Cacalho Ó, a nossa técnica É isso É chega aqui, gente Porque a técnica Vem até aqui, entendeu? Até aqui, ó Ó, ó, ó A técnica é aqui, tá bom? Gente, o primeiro programa É que consigo beber água Ó, glória Bom dia a todos Cacalho Rainho Quem quiser saber Das meninas No Facebook Tem uma página Cantando pela Paz A gente coloca As fotografias de ensaios E posso falar Que agradecer Uma pessoa Um clube Que ajuda a gente Pode, tá vendo? Nós Há um ano e meio O Esporte Clube Garnier Abriu a porta Pra que a gente pudesse Ensaiar Hoje nós temos Espaço de Sábado Oito A meio-dia Não cobra nada Pra que a gente Possa fazer o nosso Ensaio Pra poder melhorar E desenvolver Isabelle Veio agora Tem dois meses Pra dar uma acertada E dizer também Que as músicas São letras nossas Poesias nossas Autoral, né? É autoral E Fabio Faz palma aí Por favor, gente A gente tá produzindo Todo mundo tá produzindo E tem vários compositores comigo Enfim O mais agora recente É o Fabiano Trancoso Que nós estamos Com todo o repertório novo Com nove músicas Minhas letras E músicas de Fabiano Trancoso Então obrigado a todos Pra presença aqui Por nos convidarem Cátia, Bruno Ok, beijão Prepare meninas Descanse a gargantinha Que vocês vão cantar Muito mais ainda, tá? Um beijo pra Lu Um beijo pra Lu Magalhães Um beijo Um beijo, Lu Ele não vai dar não Ele só disse bom dia Ele não queria ninguém Pegar o microfone, Bruno Por isso que eu fiz isso Porque eles disseram Que não iam falar, não Tudo bem, olha só Foi nada combinado Sérgio Alves falando Da minha toquinha A toquinha tem 36 anos Aquela toquinha Que tinha um pompom aqui Elas falaram de teatro E nós vamos agora Com o teatro Gente, tem uma atriz aqui Atriz, poetiza A performance Gente, ela vai falar O nome dela pra vocês Só um minuto Mas a performance Vai lá pro Sarau, tá? Vai, com certeza Bom dia, Bruno Bom dia, Cátia Bom dia a todos e todas Bom dia a toda a galera Que tá aqui Toda a galera que tá em casa Valeu Muito obrigada pelo convite É o maior prazer Estar aqui na rádio Essa rádio Que dá espaço Pra diversidade Pro artista Experienciar Experimentar Experimentar a sua linguagem Vivenciar a sua linguagem É um espaço Bem democrático mesmo Então eu dou parabéns A vocês que estão Assim, impressionante Eu trouxe um treco Enorme aqui hoje Então eu vou deixar em blocos Eu vou interromper E aí é a hora que você for chamando Tá? Aqui É... É... Só um minuto Quem está aí? É você ou é Leôncia? Não, é bom Beijo nenhum No microfone, Bruno No microfone Não quero Não quero Fica aí a questão Afinal de contas Deixa o drone funcionar E você funciona o microfone Ele tá... Você repete aí Ele tá... Qual é? Ele quer que eu fique fazendo aquele negócio De fala lá E eu falo e repito aqui Não dá eco, né? Não é isso Aqui não é fala que eu te escuto Já te disse Para de mudar o nome do programa Aqui é Os descabelados Estou no ritmo das meninas Dá licença Vamos lá Eu fiquei descabelada Ô Bruno Você sabe o que eu gosto de falar Eu vou começar logo a poesia Eu sei Eu vou começar Mas assim Essas meninas assim É... Sabe o que é mais legal Além dessas De serem gatas Assim Porque não é essa Que fica mais forte É como vocês sabem se expressar Quando ela disse assim Nós fomos incentivadas a ler Eu percebo Pela tua fala Por como você falou super bem É... Ler Te incentiva A pensar melhor E a falar melhor É muito É bem legal Ver a potencialidade de vocês Pela maneira como vocês Se expressam Na música Mais do que A maquiagem Ou o cabelo Que vai compor alguma coisa O que tem dentro de vocês A potencialidade Que a força Que tá dentro de vocês E dentro dessa causa De vocês É bem... É... Magnética Isso me tomou Então agora eu vou Hein Bruno Só um segundo Se aguenta a energia Por favor Que tu é fogo Agora... Gente Tinha uma criancinha aqui No nosso palco É o futuro Do cantando pela paz Olha o futuro Do cantando pela paz E gente Ela tava ali agoniada Saiu já da rádio E trouxeram Eu tenho que botar Essa criança Pra fazer um barulho Calma aí Faz o que você quiser Faz aí Quer cantar? Fala Faz o que você quiser Vai Vai Conversa Qual o seu nome? É Ana Luísa Ana Luísa Ih, ela fala bonitinho Quanto ano você tem? Eu tenho 5 Você quer cantar? Quer? Então canta Vai Oi Vitor Puxa aí Violência não Vai, canta com ela Vocês podem cantar daí Por favor Violência não Vai Ai que fofo Gente Por favor Violência não Põe mais amor No seu coração Obrigado Bate palma aí Gente Ó Daqui a pouco Essa foi Ana Luísa Cantando na paz É isso mesmo Ana Luísa? É isso Ana Luísa? É a Mirim Tá? Ela já se preparou Já pode entrar No grupo Na próxima vez Por favor De camiseta E no grupo Tá ok? Ela tem camiseta E olha E por que que deixaram Você vir sem camiseta? Cadê a sua camiseta? Eu tenho a resposta Porque Porque você agora Não Você agora é Você é solo Você é diva Olha o casaco chique dela Que parece uma diva Gente Muito obrigado E você volta daqui a pouco Tá? Fica aí com a gente Então tá E de volta Flávia Coutinho Vai lá Se concentra E manda ver Bonitona A todas E todos os presentes Bom dia Estou aqui Por um exercício Do direito humano A escolha De estar aqui Passa pela sororidade Aliança União que fortalece E também Por não dar espaço Ao silêncio Obsequioso Dos covardes Minha pergunta inicial é Devemos reagir Contra as indigestões A que somos submetidas? A reação Contra todas As indigestões Aqui Onde estou Eis o princípio Iniciação Da minha denúncia Manifesto Ao meu adestrador Falo Por minha diferença De fato De fato Ele fez boas tentativas O meu educador Digo Adestrador Eu costumava ter insônia Antes dos nossos encontros Marcados para todas as manhãs Porque me sentia provocada Por Por suas provocações Intolerante aos meus atrasos Ele me chicoteava Em prol da minha organização Dentro do sistema Disciplina Eu Gostava Porque vejam bem Era pro meu bem Vive-se uma ordem Visa-se progresso Faz-se o ponteiro da vida girar A pomba gira Mas quando andar na rua Moça Não requebre o quadril Senão o macho pira Hein Oi Eita A gente esperando mais Bate palma aí gente E vamos de música Hein Lá atrás Cantando Pela Então é com vocês meninas Um beijo Um beijo Nancy Um beijo Maria José Um beijo gente Adriano um beijo Vamos lá Tanta guerra sem sentido Neste mundo A guerra por si só Já não tem nenhum sentido Será que é difícil construir algo profundo Que se clame onde o amor esteja contigo Até quando a gente vai Perder o fim da violência Na canção que a gente canta Até quando Tanta gente Toda paciência Pra essa ignorância Que é tanta É assim a nossa voz Por este caminho De levar a esperança E mais solução Para que cada um se abrace Com carinho Até quando A gente vai tapar o sol Com a peneira Dia a dia Com tanta estupidez Até quando Cê vai tentar Que não é brincadeira Ter na vida Um pouco de lucidez Tanta mágoa Correndo a humanidade Tanta tristeza Neste mundo Habitando A gente só Canta Buscando a felicidade E perguntando Violência Até quando Tanta mágoa Correndo a humanidade Tanta tristeza Neste mundo Habitando A gente só Canta Buscando a felicidade E perguntando Violência Até quando Até quando A gente vai Pedir o fim Da violência Na canção Que a gente Canta Até quando Pode ter na gente Toda paciência Pra essa ignorância Que é tanta Tanta Uhul Muito engraçado Gente, tudo autoral E a pequenininha Encantada Que é Todo mundo Canta E ela aqui Se olhando No facebook No computador No celular Olha quem chegou Olha quem chegou Que eles estão dançando Lá fora Chega aqui Diamante Negro E ela disse Que estava dançando Lá fora Não Dançar Ela dança Qualquer dança Né Katia Peixe Olha aqui Diamante Negro Chegando na rádio Fala pra gente Diamante Negro Como é que você Estava ouvindo Lá fora Bom dia Bom dia Bom dia Bem Eu estava lá fora Dançando Aí eu corri Para poder dançar Aqui dentro também Meninas Parabéns Parabéns Venham assistindo vocês Já desde o Irajá Online Tá Sucesso Já compartilhei Desculpa Beijo pra todos Um beijo E daqui a pouco Ela também vai entrar Na poesia Exatamente E vão usar Um dos momentos Mais aguardados por nós Lauri Melody Pode sentar aqui Por favor Bota o seu livro Pra fora Katia Pires Eu não sei Katia Pires Não sei se vai brigar Comigo Mas eu vou fazer Uma loucura Eu vou botar os três Como o livro do dia E a gente vai começar Agora É um momento Muito importante Pra nossa vida Que é Zipra esse Brasil Tecnológico Olha pra lá Esmar com Wagner Tem microfone lá No Esmar E tem aqui As mulheres reais Já estão trabalhando Gente Quatro microfones É de uma soma de palmas Quatro microfones Na rádio As palmas São pra técnica Ai O Marcos e Wagner Ó Gente Está ficando Muito bom Você não foge não É pra você falar É foge hein gente Falar na rádio Com carinho Com cuidado É pausada Ah gente É uma poesia Vamos parar com isso Essa poesia É muito complicada Aparecendo o horário Nobrecinha O que? São pequenos É pra pensar O que elas acabaram De cantar Pausadamente Você bota bala Você escreve Você faz o que você quiser Ué E bala A galera hoje tem que pensar Ô Esmar Não fuja Pensamento do dia Está incumbido aí hein Ok ó Estou prestes a entregar O programa O que você vai fazer Do trio aqui hein Só um minuto Cate Um momento agora Livro do dia Ok E ele quer mais Ele quer mais Gravar mais vinhetas Com certeza gente A gente precisa né Vamos lá Está todo mundo aparecendo Eu queria juntar mais pra cá Isso é E eu tentar Deixa eu ver Se eu consigo postar o microfone Não vai mais Então tem que chegar pra cá É gente Ainda vamos ser um drone Mais eficiente Desculpa esse dronezinho Chegou novo Não está dando muito Para gastar não Brincadeira gente Vamos lá Livro do dia Gente Vai ser misturado agora Não tem mais história do dia Porque semana passada Eu e a Katia conversando A gente imaginou que Os poetas Têm tão história pra contar Que vocês já são A nossa história do dia Poxa mas vai tirar As histórias de outras histórias Não quem sabe A gente mude em outro momento Mas o que a gente quer agora é isso Laura e Mary Me dá seu livro Pra mostrar pra galera Livro do dia A gente precisa escolher um livro Qual que a gente escolhe hoje Esse Casal às avessas Olha que lindo gente Livro do dia É um ser em constante movimento Livro do dia A gente vai falar de todos Mas qual que eu posso falar agora Porque a gente vai Falar da persistência da memória Esse né Que capa Que capa gente Eu tô enlouquecido Aliás Vocês estão com capas muito criativas Olha isso gente Que fofinho Da Laura e Mary Aqui do nosso querido Luiz Otávio A persistência da memória Olha que capa bonita Gente Eu tô tão feliz com os autores Um beijo Um beijo Mila Um beijo Todo mundo aí do outro lado Então O seu amigo Vamos lá Eu tô doido Esse momento Momento bilíngue Gente Por favor Tá Glaucio Cardoso La Comédia É finita Olha aí Desculpa Brasil Agora eu falo Esmao Você quer falar Eu vou ficar sentindo agoniado Do outro lado Eu falei errado Quer me esculachar Quer me maltratar Quer me ensinar Aproveita Esmao Aproveita Ele deu a deixa Professora Aqui é a Kátia Ah é? Ok Fala aí Professora Aqui é a Kátia Ah tá Tá saindo aí Isso aí Tá Porque daqui eu tô te ouvindo Não sei se o professor Da rádio tá Bom A Kátia gosta muito De papo Não Gostei Gostei Que você Fala de novo italiano Semana passada Semana passada A audiência foi Pra galera lá Que tá esperando um oi Você esqueceu? Senão não deu um oi É porque eu queria falar em Italiano hoje Ah Periquete eu não consigo Hablar desta forma Ih já tá treinando Ó Galera da Argentina Semana passada A poesia foi em espanhol Se você tiver alguma coisa Italiana aí Hoje eu quero Cada Só o título É só o título Ó E eu prometi Que a gente vinha Pra cada semana Uma língua Já tem o título Eu vou tentar ver Se eu descavoco ali Italiano Italiano? Não vou nem tentar Não não Ele mesmo Ele mesmo Cátia Deixa eu entrar no quadro Cátia Você vai entrar daqui a pouco Brasil Tu já tá enquadrado Rapaz Entra logo Eu posso entrar no quadro Gente Enquadro Não posso arriscar Deixa eu brincar Gente Vou chamar os comerciais Vou entregar o problema Cátia Pini Não 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 é isso não Obrigado Brasil Obrigado É só um aterrozinho Vamos lá gente Olha só gente Já tô compartilhando Cátia Pini Fica aí Cátia É nossa festa Eu não vou nem ousar dizer Que eu vou estragar Essa poesia Mas que lindo Poesia italiana Semana passada Tivemos espanhol O nosso público Era argentina Chile Estados Unidos África Vocês tão ficando chique Gente E Vamos falar de vocês Gente Como foi que Vocês se olharam E falaram assim Ei Eu tenho algo especial Dentro de mim Que faz esse mundo Ficar melhor Como que foi isso Como foi olhar Pro dom de vocês Dessa forma Um por um Eu quero que vocês Comentem com a gente Vamos lá Do jeito de vocês O que vocês entenderam Da forma de vocês Vamos lá Vai Mais uma vez Bom dia a todos A gente da Rádio Revolução Luiz Otávio Eliane Obrigado pelo espaço Bem a literatura Começou na minha vida De uma forma Muito especial Na infância Justamente quando Os familiares Compravam muitos livros Era uma casa Onde seria muito E de forma que O colégio A escola Os professores Foram substanciais De grande importância Para que eu pudesse Um dia Desenvolver Uma carreira literária Hoje eu tenho Oito livros publicados Todos de poemas Tenho também Uma participação Em diversos jornais Revistas Periódicos Do Brasil todo Inclusive alguns poemas Já foram traduzidos Para algumas línguas Do inglês Espanhol Italiano O holandês Segura 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 Essa tua onda Gigante Porque eu quero Que você Pegue esse momento E diga Caramba Eu não quero ainda O Oleane Grandalhão Super humano Eu quero o humaninho Entendeu Eu quero A gente imagina Eu vou olhar Para essas crianças Olha aqui Meu drone tinha que vir Junto comigo Ele não vem Olhar para essas crianças Eu quero que vocês Olhem para vocês agora Parem Olhem para dentro de vocês Quando foi Quando vocês eram Desse da Manico Para mim Vocês são os bebês Desculpa Como foi que você Percebeu Caramba Eita Todos vocês três Tem uma coisa Diferente Dentro de mim Borbolhando Tem uma arte Tem alguma Você não vai se apropriar Dizer eu sou um artista Não Mas tem alguma coisa Dentro de mim Porque um exemplo Eu podia ler E nunca escrever Nós vemos isso Nós podemos ver E assistir teatro E não se tornar ator Nós podemos Escutar a música A vida inteira E não ser cantor A parada é outra Como é que esse dom Começou a borbolhar E você falou assim Eu não só estou lendo Estou escrevendo E mãe Aqui eu fiz um verso E eu quero esse momento Eu quero que vocês digam Um por um Esse momento E a gente vai continuar Vamos lá Bem, esse momento Começa quando A partir do instante Que eu estava lendo Um determinado livro E eu começo A ter uma vontade Também de expressar O que eu estou sentindo Isso começa na infância Basicamente Rascunhando com primeiros versos Rascunhando alguns poemas Rascunhando algumas novelas Que eu escrevia ainda Criança Dez, onze, onze, doze anos Começa nesse momento Como que era naquela época Era lápis mesmo Era lapiseira Era papel Era jornal E eu comecei a escrever Numa antiga máquina De escrever Remington Eu dasilografava Até porque naquele período Não tinha O computador É algo dos anos noventa Então você criança Já dasilografava Eu escrevia no papel E depois Aprendi a desilografar E comecei a produzir E os textos ali Que ficaram guardados Durante muito tempo Agora esse momento Do encanto Da descoberta Eu também escrevo Ele acontece Num misto de surpresa Num misto de felicidade Mas também Num misto de inocência De não ter consciência Do que é o ofício Da literatura Porque você começa escrevendo Aqueles poemas Que são basicamente Aquelas rimazinhas pobres Amor com dor Você não tem consciência De nada E você vai jogando No papel Conforme você vai crescendo Você vai lendo Você vai tendo acesso A outros autores A escola vai influenciando Os professores Vão influenciando Até chegar o momento Em que no colégio Pedro II Houve um concurso De poesia Em que eu ganhei Um prêmio Eu obtive Uma segunda colocação E aquele prêmio Ali aos 11, 12 anos de idade No Pedro II Incentiva Aquilo mostra Não É o caminho Mas só que é um caminho longo É um caminho que exige leitura É um caminho que exige pesquisa É um caminho que exige estudo Até você conseguir formar uma obra Ok Olha Essa é a história do Luiz Vamos agora Mesma pergunta Para o nosso querido La Comédia É finita Vou falar isso o resto Da minha vida Brincando Glaucio Cardoso Irmão Agora é o seu momento Partindo o microfone Tu não tem cara de poeta Mas tu tem cara Que tem outras coisas ligadas Não sei se é sertanejo Tem alguma outra coisa Aí dentro Gente Não é gente Eu não falei nada não Ok Vamos lá Tira o chapéu Que muda tudo isso Tira o chapéu Que muda tudo isso Pois é né Oxente Então a minha toca É o que? Rap? É o que? É funqueiro? Agora que você Também incorporou Agora que você Não sabe Que tem um sertanejo Agora que você Não sabe Que tem um sertanejo Ali Então é um sertanejo Que tem umas cores gravadas Que ainda não falou Isso é sertanejo É nordestino Ué O sertão Tá onde? O sertão Tá lá em cima Tá de cabelo pra baixo Eu sou burro Porque eu pensei que sertanejo Era da música É igual aquela tua poesia Que tem lá Ó linda Ó linda Ó linda Ó linda E antes de ser linda Vamos falar do lindo Vamos lá É o seu momento Lindo Fala o seu nome Diga onde te acha Não é onde te acha Kátia Pires Esse é o momento Onde ele vai dizer Eu que tô falando errado Exatamente Ah então desculpa Eu vou sair daqui Obrigado Brasil Vamos lá Bom Aqui eu sou Glaucio Cardoso O meu encantamento com a poesia Começou quando eu tinha oito anos de idade Fui a um sarau Numa instituição religiosa Lá de Mesquita Você sabe que sarau Pra nós É uma coisa ainda muito nova Com certeza Os caras estão trazendo privilégios bacanas Que a gente sabe escutar isso Então continua Oito anos Oito anos Quando foi isso? Foi isso Eu 1984 Graças a Deus Eu tava nascendo no Brasil Isso foi lá em Mesquita Lá em Mesquita Mesquita é aqui no Rio? Aqui no Rio de Janeiro Na Baixada Fluminense Rio de Janeiro Baixada Mesquita Sarau Gente demais Era uma igreja isso? Não Era uma casa espírita Gente E ali eu vi um homem Chamado João Prado Falando poesia E eu não sabia nem o que era aquilo Nossa Mas que negócio bacana E eu perguntei Meu pai O que era aquilo Que aquele moço tava falando E meu pai Que era um homem de pouco estudo Mas que lia muito Falou assim Meu filho Aquilo se chama poesia Tá E o que é poesia? Poesia meu filho É uma coisa que todo mundo Conhece Mas tem gente que esquece Naquele dia eu descobri Que eu gostava desse negócio Gente E eu comecei Oito anos? Oito anos E eu comecei Já aos oito anos Comecei a memorizar poemas Pra declamar Pra declamar Nas festas Na escola Nas atividades Da casa espírita O seu Não foi numa escola Não foi Escutando alguém Um poeta As pessoas que você Caramba Que bacana Olha a referência E com o passar E com o passar do tempo Eu fui me envolvendo Cada vez mais Sempre memorizando poemas Alheios E de vez em quando Eu arriscava Escrever uma coisinha Ou outra Mas deixava na gaveta Eu não achava Que valia a pena Só quando eu já estava Aí com os meus Vinte e poucos anos Né Depois Inclusive Do falecimento De meu pai Que eu fiz um poema Pra ele E mostrei Pra esse poeta João Prado Com o qual Passei a conviver Calma e você ainda Era essa criança? Ainda Continuo sendo Essa criança até hoje Rapaz Eu sou poeta Eu tenho todas as idades Cara mas Com oito anos Você já começou A escrever também? Não Eu comecei a declamar A declamar A declamar Tinha uma facilidade Muito grande Pra memorizar Os poemas dos outros Aí quer dizer Que você lia Com oito anos de idade E E aproveitando Pra decorar Exato E esse exercício Foi bom Foi ótimo Foi ótimo E a perda do papai Ao invés de ir pra baixo Foi pra cima Foi pra cima Na verdade eu até digo Que quando meu pai Quando meu pai faleceu Eu já tava com 25 anos de idade Já tava me formando Como professor de literatura Né Mas Fala bem no microfone Mas eu sempre digo Que o que realmente Me curou O que realmente Foi aquele carinho Daquele momento de perda Foi a poesia E a partir dali Eu mostrei Esse poema Esse poema pro João Prado E o João Prado falou Rapaz Mas você é um poeta Eu não acreditei muito Na hora não Eu achava que era só declamador Mas com o passar do tempo A necessidade De tirar aqueles poemas Da gaveta Foi crescendo Cresceu a tal ponto Que eu peguei aquela gaveta E de mais de Descobri que tinha Pra mais de 100 textos escritos Queimei 99 Gente Que crueldade Porque eu percebi Que os 99 Eram só exercício Eu não tinha ali A minha voz ainda Eu estava na verdade Repetindo As fórmulas De outros Ah você foi ao encontro Da sua identidade Exatamente Eu percebi Não Isso daqui não é pra Eu acho que dessa fase Só uns dois ou três poemas Que sobreviveram Que bacana Cara que bacana E quando foi que você Então nesse momento Qual foi a idade Que você falou assim Caramba Agora eu tenho a minha Identidade poética Olha já Quando eu já estava aí Com os meus Mais de 25 anos de idade Porque eu comecei a fazer A arte muito cedo Com 11 anos de idade Eu já estava fazendo teatro Já estava curtindo Essa coisa de estar no palco Sempre fui muito Me espivitado Sempre gostei de estar ali Mas enquanto poeta Eu acho que eu só Me descobri mesmo Depois dos 25 27 anos Foi quando eu falei Não agora Eu posso dizer Que o único título Ao qual eu aspiro Nessa vida É o título de poeta É merecer Ser chamado de poeta É poder com as minhas palavras Dizer para o outro Que tem uma manhã de sol Que está lá escondida Atrás das nuvens É só você saber procurar Então a partir daí Eu posso dizer Que ser poeta Para mim É meu tudo É minha vida É minha profissão É minha religião É a minha maneira De me conectar com o mundo E 26 anos Eu ainda tenho 18 Então eu estou chegando lá Laurie Mary Com a toquinha Que tem 36 anos Guardada Mas essa toquinha É do meu bisavô Dá licença Eu vou defendendo aqui A ancestralidade Desculpa a Katia Peters Ok Laurie Mary Me dá seu livro aqui Gente Quanto história bacana Sabe o que eu fico pensando As pessoas pedem mais tempo De programa A história de vocês São muito lindas Entende? Estou todo arrepiado aqui Eu não sei O que vocês estão sentindo Vocês entendem Que a história de vocês Está começando E já é importante para nós Não é só o cara Que está lá na televisão Não é só o cara Que está lá no YouTube Vocês Olha o exemplo Olha o exemplo Oito anos Qual o início da sua idade? Foi cinco, né? Não Onze anos Gente Qual a idade de vocês? Eu tenho doze Doze Você tem noção disso? Vocês É o primeiro programa de rádio de vocês? É Olha isso, gente Bate palma aí, gente É por aí, Brasil A gente sempre E eu não posso falar O que eu ia falar Agora ficou para menor Fiquei preocupado Deixa eu pensar aqui Um sinônimo A gente sempre abre a porta, né? Quebra a parede da primeira vez Não, não Não é isso Porque eu uso às vezes Umas coisas Que às vezes são adequadas A uma fase A gente tem coisas e etapas A escada A gente não pula lá no último degrau A gente começa no primeiro, segundo Mas as meninas são a primeira vez Tem sempre um de primeira vez aqui Olha que maravilha Meninas, vocês estão me vendo Que vocês são exemplo para nós Oi Fala no microfone Cacalho Rainho Cacalho Rainho Com amor e carinho Oba Vamos falar aí O grupo Descapelado Isso O grupo O que você está falando? Em tempo de idade O grupo tem quatro anos O grupo tem quatro anos? Então tem menininho aí Que era a mais menininha ainda? Quem é? Fala aí Fala aqui no microfone Fala aqui no microfone Fala aí Fala aí Que idade vocês começaram? Fala aí Eu comecei aos oito Quem é você? A pessoa ligou o rádio agora Ela é o rádio agora Eu sou a Maria Eduarda E eu tenho doze anos E eu comecei no grupo Com oito anos Olha E as outras? Vamos lá Fala gente Essa galera então toda começou com oito Cinco E estão sabendo? Eu sou a Emily E comecei o grupo com nove anos Eu sou a Tamiris Tenho doze anos E eu comecei o grupo com dez anos Não, oito anos Oito? Não, foi com dez Foi com oito O grupo tem quatro Começou junto com ela Bom gente A Emily está indo a matemática Essa é a nossa A Maria Eduarda Essa é a nossa A Katia é demais gente Ela entra no quadro Ela empurra outra coisa Gente, muito obrigado A gente vai continuar conversando Sobre tudo isso O importante é que vocês estão sendo Exemplo pra gente, tá? Não tem problema Oito, nove, sete Vocês entendem? Conseguem entender um pouquinho Do que vocês estão nos trazendo De felicidade hoje? Sim ou não? Sim Então é por aí, tá bom? Laura e Mary Vamos de volta a você, né? Eu sou um cara muito no bocado E vamos lá Katia, já vou te entregar o programa Casal as avessas Eu queria tanto aprender a falar Travact 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 É fácil, né? Trav 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 Calma aí, deixa eu botar aqui no foco Repetir aqui Travact Travact Mary Travact Travact É fácil, né? Mary Travact Isso é o que? É alemão Alemão, olha Eu quero aprender O nome da minha mãe Aí tu não quer que eu fale Já entrou tu falando alemão Hoje tu falou italiano e agora alemão Katia, é muito fácil Alemão Ok? Minha amiga Fala o seu momento do seu dom Dessa descoberta Vamos lá Bom, eu digo que poeta já nasce poeta Não tem jeito Obrigado pela audiência Tem um fato que minha mãe me contou Quando eu era bem pequenininha Que meu papai era contador de histórias Era mesmo O pai era pequenininha, então isso foi ontem, né? Calma aí, só um minuto Que é, irmã? Foi ontem? Ela disse que eu ainda era pequenininha, então isso foi ontem Ainda sou pequenininha, né Osmar? Ainda não cresci Bem, e aí ela me contou que um dia ela estava me amamentando e eu coloquei a mão sobre o peito O seio dela, né? E o papai falou assim Ih, Maria Olha só, nasceu uma poeta Aí ele falou assim Por quê? Porque isso aí é uma poesia Olha só, a menina olhando pro seu rosto e tal Aí ele falou assim Mas ela vai ser professora Aí minha mãe me contou isso Quantos anos você tinha? Minha mãe me contou isso Eu devia ter uns três, quatro anos Gente É E ela me contava uma história Todos os dias ela me contava isso Ela contou isso porque eu fazia versinho Eu olhava uma formiga, eu fazia um versinho Uma abelha, eu fazia versinho A abelha posava em mim Eu não tinha medo, eu ficava aqui bonitinha Isso já pequenininha, né? Já pequenininha Mas não tinha consciência que isso era um verso Não Você brincava isso, né? Era brincar Era esse exercício do dom, né? É Aí eu Tudo que eu olhava Aí vinha logo uma ideia da minha cabeça Eu fazia um versinho E E minha mãe achava tudo lindo Muita coisa era porcaria Mas algumas coisas eram bonitinhas, né? Mas minha mãe achava tudo lindo E mamãe gostava de me contar uma história Que era O Toninho e o Pavão Aí eu falei Nossa Que história bacana Mas o Pavão morre Eu ficava triste porque o Pavão tinha morrido Aí eu pegava Ainda com três anos isso? Não, isso com cinco anos Ela me contava Vai mostrando Ela me contava essa história Desde a tenra idade Bem pequenininha Ela contava Ela repetia essa história Ela sempre repetia Mas o Pavão não pode morrer Aí foi E quando eu comecei Fui alfabetizada Já com sete aninhos Seis pra sete A minha mãe falou assim Agora você tem que Trabalhar, minha filha A sua leitura Você tem que ler E minha mãe era analfabeta Gente, que história, hein? É, minha mãe era analfabeta Mas ela gostava De ouvir as histórias Que o meu pai pegava os livros Lia pra ela alguma coisa E ela falava assim Meu Deus Que coisa bonita Ô, minha filha Você tem que ler Mãe, mas eu nem sei ler direito ainda Mas ler Ler que é bom A gente viaja, minha filha A gente vai pra um lugar tão lindo E eu já conheço A opção de lugar Ela falava assim Se você ler Você também vai conhecer Só que ela pegava Recorte de jornal Página de jornal Onde cair Porque ela não sabia ler Onde cair Ela ia ler isso aqui Eu achava aquilo Muito chato Pra assim Ai, meu Deus do céu Isso é muito chato Isso pra mim é um castigo Mas não esquecia do texto Que ela Da historinha Mas não esquecia a historinha São 27 países aqui Gente, escutando a gente É Mas aí eu também Não esquecia a historinha Que ela contava pra mim E eu lia aquilo ali Aí eu falava assim Minha mãe não sabe ler Aí eu começava a fazer poema mesmo Porque assim Isso foi minha de criança Obrigado, Fábio Com sete anos Aí eu falava assim Bom, porque o patinho Foi nadar e não sei o que Fazia essas coisinhas assim Olhava E a caneca Aí eu olhava a caneca Não sei o que Então a partir das histórias Que você não queria Que terminasse daquela forma Você começou a criar Sua própria história Sim, aí ela Ela virou pra mim E falou assim Você não está lendo isso Ela falava Eu estou Como é que a senhora sabe A senhora não sabe E ler E quando foi seu momento Que você agora Agora? Agora presta atenção Aí Deixa eu contar Senão eu vou me perder Gente Aí ela Ela falou assim Você não está lendo isso Eu não sei ler Mas eu não sou burra Aí ela Chamou O meu irmão E falou assim Olha aqui O que ela está falando O que ela está lendo Olha aqui Ela está falando Que eu não sei ler Então olha aqui Olha o que ela está lendo aqui Aí eu fiquei assim Olhando Aí papai já tinha falecido E eu guardei O momento Da morte dele Assim Muito sentido Muito sentido mesmo Fiquei Da forma como aconteceu E guardei aquilo aqui dentro E aí quando foi Com Com 10 anos Aí depois meu irmão fez Bom, enfim Meu irmão foi para a biblioteca Pegou livros infantis Para eu ler E tal E eu tomei um gosto Muito grande E queria ler Cada vez mais Cada vez mais Que idade era essa já? Já com 8 aninhos 3, 5, 8 É Aí aos 10 anos Aí eu fiz vários Textinhos e tal E tal Fui guardando Fui guardando E meu irmão Achou que ele já era Meu pai Porque meu pai Tinha falecido Então com 10 anos Você começou a escrever Aí aos 10 anos Eu fiz o primeiro poema Que está até nesse livro aqui Borboleta Borboleta delirante O primeiro poema Eu fiz Aos 10 anos de idade Aquela Aquela Memória que eu tinha Da morte de meu pai E daí não parei E daí não parei mais E tudo que eu escrevia Eu mostrava para minha mãe Ela achava tudo muito lindo Tudo muito maravilhoso Aí aos 11 anos Eu peguei a historinha E fiz uma adaptação da historinha Mas deixei o pavão morrer Fiz uma adaptação da historinha Falei Vou fazer uma peça de teatro Com minhas amigas Aqui no quintal Aí tinha uma vizinha Aí tinha uma vizinha Que tinha um quintal grandão E tal Aí chamei minhas amigas Falei assim Vamos fazer uma peça de teatro Do pavão Não sei E ensaiamos A gente tinha muita facilidade De decorar Hoje eu não tenho mais E montamos a pecinha de teatro As mães todas foram E tal Só que na hora Que a personagem matava o pavão O pavão era representado Por uma menina Uma atriz Lá Aí As mães ficaram apavoradas Porque eu fiz o sangue cenográfico Eu fiz o sangue cenográfico Tudo Coloquei uma Dirigi a primeira peça Aos 12 anos Eu dirigi a primeira peça Aí com a sacolinha Assim por dentro Esperou ninguém legitimar isso Eu gosto Eu faço Eu sou Aí coloquei o sangue cenográfico Eu misturei groselha Com chocolate Com mel de abelha Fiz aquele sangue E quando ela colocou a faca Que era uma faca Que entrava pra dentro do cabo Eu nunca mais vi dessa faca Eu acho que não existe mais Se eu colocava assim Ela não machucava Aí quando a menina Colocou aquela faca assim Que atingiu E ela estourou Ela expulcou a sacolinha Que o sangue Derramou sobre a blusinha branca As mães ficaram apavoradas Levantaram Meu Deus Eu sabia que isso aqui Não ia dar certo Olha aí machucou a menina Eu falei Gente vocês atrapalharam a peça Isso aqui não é de verdade Isso aqui Mas como é que você fez isso e tal E eu falei Gente eu amo isso aí Eu amo teatro Eu amo poesia Eu amo tudo isso Com 12 anos você chegou E se olhou e falou Caramba Eu não sou isso É Aí o que é que acontece Segura a onda Isso antes Vai continuar com a Katia Pires Eu vou só entregar Eu vou pegar três trações E vou entregar o programa Não acabou não Porque Laura Calma Segura a onda Seus 12 anos Esse aqui que descobriu lá Em Mesquita Nosso queridão aqui Que já veio da questão De novinho também Participar de sarau Gente tá incrível A história de vocês Segura a onda Segura o coração Vamos de música vai E olha Pra mostrar pro pessoal do Face Elas aqui Há quatro anos Olha a sua É a areta aqui Aretinha Enquanto elas cantam Vou mostrando hein Aqui ó Música gente Cantando Pela paz Por favor Violência não Ponha mais amor No seu coração Por favor Violência não Por favor Violência não Ponha mais amor No seu coração Abra um sorriso Por favor Violência não Ponha mais amor No seu coração Um beijo de Simone Um beijo de Gracinda Abra um sorriso E transforme tudo em paz Nessa vida é preciso Se ter carinho E muito mais Alivie o seu sentimento De angústia e de rancor Tem em seu pensamento Tem em seu pensamento Que não se vive Sem amor Por favor Violência não Ponha mais amor Um beijo de Sorriso Um beijo de Sorriso Por favor Violência não Ponha mais amor No seu coração Um beijo de Sorriso Tremule sua bandeira Vem caminhar Vem caminhar Nesta direção A vida não é só brincadeira E por favor Violência não Por favor Violência não Ponha mais amor No seu coração Por favor Violência não Ponha mais amor No seu coração Por favor Violência não Ponha mais amor No seu coração Uhul Ó gente Estamos batendo audiência Quase 30 pessoas Ao vivo com a gente Olha isso Faz barulho aí gente Muito obrigado A todo mundo Que tá aí do outro lado Eu não vou conseguir ler tudo Não dá pra ler tudo Marisa Sorriso Ana Cristina Muita gente bacana E vamos de teatro né Vamos lá Continuar nesse mesmo fôlego Nesse mesmo pique Fala que ela já mudou Olha ela já mudou Ela já se transformou Vamos lá por favor Houve um tempo Em que o meu doutrinador Digo Adestrador Deliciava-se Eu me ver gladiadora Duelar com as hienas Os ratos As cobras Os escorpiões Arpias Aranhas Porque se alimentava Da minha coragem Ganhava vida Com a minha Vejam bem Eu gostava Que admirasse a minha força Eu gostava Que fosse voyer Do meu risco Da minha capacidade De me colocar no risco Um estudioso Da minha coragem Mas vai com calma Porque mulher firme Aqui não ganha em vantagem Eu não sou a Dilma Que sofreu um golpe Eu não sou a Ana Júlia Que discursou Pelos secundaristas Quem aqui já passou Por um tribunal inquisidor Quem aqui já teve vergonha De reagir a uma situação De opressão Quem aqui já reprimiu Um desejo Quem aqui já foi racista Quem aqui já sofreu Com machismo Quem aqui Houve um tempo Em que fui saciada Pelo Ah, essa parte Eu vou pular É porque tem criança Bom, então O restante eu continuo depois Bate palma aí, gente Ficou intimidada Com os devezinhos, gente Vamos lá Gente, olha só Diamante também é negro E com vocês Diamante negro Bem Bom dia ainda Sou a Diamante Negro Poema da Zona Norte Nossa audiência no pico, gente Que lindo E vou recitar um Um poema De minha autoria Que só um momentinho Porque é rápido demais Pensei que já era parte da poesia Não, amor, ainda não É, porque ela chegou aqui Tava ali deitadinha Escutando música Jogada no sofá Como se fosse uma princesa da Disney Eu falei Vambora, corre pra lá Poesia É por aí, gente Vamos lá Então tá bom Vinte pessoas, ó, viu? Gente, obrigado pela audiência Eu acho que a gente vai chegar A seis mil visualizações Quando começa assim Será que pode? Gente, ela pode ou não recitar? Pode Ih, todo mundo tá fraquinho Pode ou não, Brasil? Pode Vamos lá Naquela frase Essa menina Não tem nada na cabeça Certamente essa menina Não sou eu Eu ando Eu ando jogando semente Por caminhos curvos Cheio de poeira Com muita pedra Porque eu tenho a esperança De ver em um deserto Se transformar em um campo florido O que eu sou? Eu sou uma caixa de mistérios Eu sei quem eu sou Os outros apenas imaginam O que eu posso ser Como eu sou? Eu sou uma menina E muitas das vezes uma mulher Eu tenho um jeito De arrancar um sorriso Quando ninguém mais quer Eu sou como uma lua Que tem muitas as fases Eu sou uma brisa suave Que toca a sua face Em meio a um vendaval O que eu faço? Eu faço muitas coisas Eu faço nascer um sol Em um dia de chuva Eu faço derramar lágrimas Em meio a tantas dores Do seu deserto O que eu penso? Bem, Bruno Aí depende Você que é a base Dos meus pensamentos Ou apenas o trenzinho E seus vagões Que correm na linha Do meu raciocínio Hum, bate palma aí, gente Ah, Bruno Com certeza não sou eu Deve ser uma dessas paqueras dela, sabe? É um fim De algum vagão De algum vagão desses do trem Olha o horário, hein, docílima Olha, eu andava de trem não Mas agora eu vou começar a andar então Hum, esse diamante Vai ficar vagando Pelos vagões do trem Isso é uma fase que a Kátia Ficou ao fantasma Vamos lá, continuando Brasil, em falar nisso Em falar em fantasma Brincando com a Kátia Esse mês de julho Eu tô deixando ela produzir Ela tá ficando doida Mas tudo bem Obrigado, Brasil Eu já falei Cadê onde eu tô? Ah, eu tô na luz Não, você não está Agora, olha lá o fantasma Calma aí, vou tá aqui Olha lá o espírito, ó Refletindo pelo espelho Isso, ainda bem Que o espírito vai continuar E a pular também Um beijo, couve, dá o senhor Por esse universo todo Eu já falei Que eu não quero fazer esse negócio Ele fica me perturbando Eu já falei Que eu só quero fazer isso Isso aí Um beijo, um beijo, um beijo Um beijo, um beijo Desses corações todos Sabe o que a gente Que tá aí na rádio? É que no Facebook A gente fica vendo Muitos corações Que estão ao vivo E no ao vivo A gente tem um pessoal lá Na Argentina No Paraguai No Panamá Na Dinamarca Em Portugal Em Angola Aliás, eu não sei falar o nome Daquele nosso amigo angolano Ele mandou um beijo Como é que é o nome dele mesmo? Latigui É, Latigui? É E o outro é o Moji Também? Um beijo grande Um beijo pra Angola Um beijo pro mundo Um beijo lindo O que a gente tem certeza É que Em todos os pontos Desse planeta E do universo E dos universos Onde cada um Estiver fazendo brilhar A sua luz Buscando a sua identidade E fazendo valer o seu dom A gente tá com muito canto Pela paz Com muita alegria E não tá nada vagando à toa A gente tá caminhando Beijo grande Gente, finalizou rapidinho Antes que tu viesse com esse negócio aí E fiesse... Não, não, não Olha a hora tem criança Ele já quebrou um drone Ele quebrou um drone, viu? Não tô dizendo que foi em mim não, tá? Mas ele quebrou Não, foi não Foi não É mentira Mentira não se faz É capaz dela É capaz dela me dar um estabef do que eu bater nela Ó Brasil, que sofrimento Vamos lá Ele é velho com essa toquinha, gente De 36 anos Ele que é meu pai Um chato de galocha Tá amarrado, Brasil Ser pai dela Vamos por favor ao foco, Cátia Pires Para de mostrar para as pessoas que a gente é amigo Que eu não sou seu amigo aqui Nós somos amigos de trabalho Profissionais Eu que disse isso E tá enganado E ficou doido Pra que que eu fui alimentar esse ser humano Vai começar a brigar o meu Que que é, Cátia Pires? É o que? É soco? Vamos lá Não, é foco Oh, meu pai Depois da diamante negro é o que? É foco, força, fé Porque Aleluia, mãe Cristo Foi o IWP que falou Adorei Que aqui é troca de afeto Aí eu lembrei É afetoterapia Abraço terapia Risoterapia Luzia Matias Galera da quadra Osa, um beijo grande Eu sei que a gente tá na conexão Um beijo Um beijo e vamos lá É música com WP Nosso fotógrafo Seu fã tá a sua fã ali Ele vai cantar agora, calma E aí, Prestinha Um grande abraço pra São Paulo Breve, breve eu tô aí Microfona naquele lá pra mim, Bruno Um grande abraço Um grande abraço pra você também Eu vou cantar tudo com você E aí, meu DJ, improvisado Microfona A2 pra mim, por favor Naquele microfone ali É o WP que tá no microfone E eu que tô no outro Ela é minha backboca hoje Se você me ensinar, eu tento Só um segundinho Problemas técnicos Problemas ao vivo Lá no coral eu canto Sou a única que canta nos tenores Beijo Olha, Deise Que voz é essa Aline, coração Aline, segura o coração Segura o coração, Aline Só um segundinho A música é pra você, Aline É porque a música aqui parou, gente Ele tá preparando Ele tá no tenor E eu tô no tenor Lá no Coral Dev No Coral Espírita de Bangu Eu sou a única que canta no tenor Aí toda hora tem que escutar A minha maestrinha na Lília Falar vozes masculinas Eu ainda bem Aí ela fala Meninos Menino Manda ver Estamos chegando com a segunda faixa Da mixtape Melocaust Pra quem não me conhece Eu sou WP Zona Oeste na casa Produção independente Estamos chegando aí Rap Rio de Janeiro Periferia na casa Tamo na cena Voz do gueto A forma mais digna É bem assim, ó Faço parte de um espaço quebrado Esquecido pelo resto do mundo Dizem que é fonte de violência Mas geral Aqui sangue sofre junto Pertensua A classe média baixa Suas privações São nossa real cela Direita de um país Criam leis Feitas só pra algemar E a favela Eu levanto sim A bandeira do gueto Fechando sempre Com os mano verdadeiro Dedicando sangue e suor Aqui ninguém faz música Por dinheiro Grana é consequência De um trampo bem feito Fazer rap pra mim É só de mensagem Represento a favela Quer curtir o som É só bancar O hang é passagem Rap segue invadindo favelas Sem apologias E sem facção Aqui nossa arma É o poder da fala E as lesquias Eu sigo É a cadência do som A mensagem é passada Governantes Tem medo de nós Nem tiroteio Nem gás de pimenta Vão ter o poder de calar Quebrando cadeias Algemas corrente Grilhões E a merda do seu preconceito E a merda do seu preconceito Vai me escutando Falando que isso é compromisso E eu bato no peito O maior defeito dessa nossa era É fazer esse silêncio continuar Já quebramos a sua banca Então abre os ouvidos Que é hora do gueto falar E você vai ter que escutar Essa é a voz do gueto Tomando a cidade Nós somos um mar de preto Favela é raiz Mostrando a que veio Sem pedir barulho Só cantam os verdadeiros E você vai ter que escutar Essa é a voz do gueto Tomando a cidade Nós somos um mar de preto Sim, favela é raiz Mostrando a que veio Sem pedir barulho Só cantam os verdadeiros Um dia passando Eu vi uma mãe pela manhã Bem cedo a chorar na janela Enquanto sussurrava chorando O nome do menor que morreu na favela Na lembrança o filho encurralado Com as mãos na cabeça Já sem reação Dois segundos depois Com dois furos do peito Seu corpo se choca com o chão Crianças crescendo com regras Que igualam, customizam E misturam o bem com o mal Destruindo a infância Jogando no mundo Abandonando em meio ao caos Vozes que ecoam De todas as favelas do mundo Na minha cidade 111 tiros Tiram 5 vidas Em menos de um segundo Eu sei que nesse som Perfeitamente se encaixa esse termo Governo não dá educação Porque é educação Que derruba o governo O maior defeito dessa nossa era É fazer esse silêncio continuar Já quebramos a sua banca Então abra os ouvidos Que é hora do gueto falar E você vai ter que escutar Essa é a voz do gueto Tomando a cidade Nós somos um mar de preto Favela é raiz Mostrando a que veio Sem pedir barulho Só cantam os verdadeiros E você vai ter que escutar Essa é a voz do gueto Tomando a cidade Nós somos um mar de preto Sim, favela é raiz Mostrando a que veio Sem pedir barulho Só cantam os verdadeiros E você vai ter que escutar Essa é a voz do gueto Tomando a cidade Nós somos um mar de preto Sim, favela é raiz Mostrando a que veio Sem pedir barulho Só cantam os verdadeiros A voz do gueto, rapaziada Muito obrigado Muito obrigado WP Eu vou agora para os comerciais Para entregar o programa Para a Kátia Pires Chagas E antes disso Só dizer para vocês aqui Livro do dia Gente, esse livro é lindo Nem eu tenho Chove no cafezal Quer escrever agora? Eu quero Chove no cafezal Tem que escrever agora O livro é seu Chove no cafezal Olha que lindo Olha que livro, gente Só porque eu estou lá Olha aqui, gente Só de imagens Olha que coisa linda Deve ter sido caríssimo, né Deixa lá um beijo Aline um beijo Eu quero o livro Chove no cafezal Escreve E o livro é seu Ismar Comerciais Um beijo Fique aí Que a Kátia Pires Vem agora com vocês Tudo de bom, gente Vamos continuar Com os descabelados E muito mais para vocês Beijinho, gente Libera aí, DJ Este é o Tremixos Que o programa de descabelado Desta segunda-feira Vai para o seu intervalo Estamos indo para a ventaja E voltamos já V.V., gente Faz em boa, gente Liga 3, 2, 1, 1, 7, 3, 9, 10 Busco Eu repito 31, 11, 33 9, 11, 33 Não esquece Não esquece Que é diferente Deixa a ver A Cátia adoração. Voltamos para a programação do Descabelado desta segunda ferva. Bruno e Cátia, agora é com vocês. Não, Ismar, agora não é com a gente, não. Agora é conosco, é com você. Alô? É o Bruno que me pegou, sabe? Desligando o microfone, Ismar. Você me ensina, aí ele vai e desliga. Ó, eu vou ficar de frente para o pessoal do Face aqui, do Droner, do Bruno. Que agora o Bruno é produtor e tem Droner. E ele quer um daquele que fica no ar assim, que pega 360 graus, tá? Galera que está aí ouvindo, pessoal que nos apoia no dia a dia. A gente precisa de apoio cultural de um Droner de 360 graus. Como é que é o nome daquele negócio que roda aqui, é Droner mesmo, né? Aquilo assim que pega tudo, né? É. O Bruno quer aquilo agora para ele ficar só me dando ordem. Já imaginou? Ele com a mão presa já me dá ordem, imagina. Gente, na hora que esse povo estava falando, o Bruno não deixou eu falar, como sempre, sabe? Não, fica quieto. E me vieram assim várias coisas, muito boas. Uma delas foi fazer... Posso contar a historinha? Pode. Mas ela só não vai ficar quieto, não. É porque ela tem o quadro dela, então... Fala aí, fala aí. Ela tem o quadro dela, então eu quero que ela dê o melhor no momento dela. Ela falou, eu quero cantar e cantar. Puxa saco, ó. Agora, ele tá amenizando hoje. Você não vai pegar o seu... O WP, você deu a ideia de caso do dia, ele tá fugindo aí. Não estou não, eu só... As meninas vieram com o Canto da Paz. Olha lá, eu tô me olhando no espelho, vai ver se eu tô parecendo em ângulo. Olha só, gente! Bom, eu só não quero brigas. Eu quero agora... Ah, alguém quer briga? Não, é que quando eles falaram, me deu vontade de falar assim, quando foi que começou a escrever e quando foi. Mas aí, quando a Laura falou de borboleta, e aí eu lembrei de uma coisa que eu quero falar. É engraçado que, não sei se assim acontece com vocês, quando a gente escreve, tem várias formas da inspiração. Inspiração, às vezes, é a gente simplesmente olhando pra algum lugar, é a gente pensando. Às vezes a gente tá no banho, às vezes a gente teve uma sensação. Não tem essa coisa de perguntar como que é a tua inspiração, porque ela tem todas as formas que tiver aí dentro, que registre o bem, é a inspiração. Mas tem uma historinha. O público tá dizendo que esse teu microfone tá arranhando demais. Ah, então tá. É porque ela tem a voz grossa e ela fala grudada no microfone. Obrigado Brasil, eu cansei de brigar Brasil, obrigado. E aí, tem uma historinha. Eu e Bruno já nos conhecemos há dois anos. De novo, grudada nesse microfone com essa voz grossa. Eu vou falar igual o WP então, que é melhor assim. Produção. Melhor assim. Melhor assim. Ah, Simone, vai. Ficou? Não, é Zélia Duncan. É, melhor assim, a gente já não se entendia muito bem. Não, mas a voz, quer dizer, é do Coroneleta que pode ser da Simone. Ah, desculpa Brasil. É. Aí, a gente tá já há quase 15 anos, desses 36 da Gorrinha, pra trabalhar juntos. E nós tivemos uma atividade universitária juntos. O público respondeu, melhorou. Ai, obrigada. Obrigado, voz de Deus. Uma atividade universitária juntos. E fizemos alguma coisa de teatro, assim, bem, bem dentro da faculdade, né? Depois a gente começou a escrever junto, a gente viu que escrevia fácil, a quatro mãos, não importava a hora. E depois a gente se viu dentro de um projeto, junto com a André Martins. E aí, esse projeto ganhou pé, nem andou. E a gente hoje nos descabelados. É mais ou menos assim, dessa coisa de contar a história que a gente quer. Ah, tá. De contar a história que a gente quer. Eu tenho que falar então fininho, assim, eu vou falando, vou aumentando. E aí, numa das poesias, eu contei uma historinha. Um dia, meu filho... Vira o livro pra cá. Meu filho mesmo. Sabe aquela coisa de filho chegar e te fazer uma pergunta que é super pessoal, e você se sente no compromisso de pedir pra ele, descobrir dentro dele a resposta, porque você pode dar uma resposta que é tua, e que é tua, que pode não servir pro filho? Eu queria só passar isso, de que mãe não é dona de toda a verdade, e que vai determinar a verdade da vida do filho. A gente, às vezes, pode dizer uma opinião que possa ser equivocada, porque ela é nosso caminho. Serve de alerta. Serve pra gente ter assim, opa, mamãe deu essa sugestão. Deixa eu prestar atenção. Deixa eu ver onde eu estou. Que é essa coisa que o Glauco fez com a sugestão. É isso que eu queria colocar. Ele foi, numa atividade que ele foi levado, e ele, pá, 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 repetiu, repetiu. E uma coisa que Bruno fala muito, não repetir o outro ser você. Eu achei super legal, que é, peraí, isso não sou eu, isso sou eu, aprendendo com o outro. Então, deixa eu agora botar, eu vou valer. E aí foi isso que eu senti na hora de responder pro meu filho. Aí falei, parei na vara e disse assim, meu filho, pensa aí dentro do seu coração. E aí vieram essas coisas que vocês falaram, os três, engataram nessa história. Meu filho já é um homem, adulto, né, fez 33 anos, e isso foi ano retrasado. Então, ele parou no meio do quintal, a gente mora em casa, no suburbia ainda tem casas, né? E abriu a mão, assim, a olhar pro céu, pra conversar com Deus. Foi a forma que ele arranjou. E não é que uma borboleta pousou-lhe as mãos? Aí, pousou-lhe mesmo, e eu fiquei a apreciar. E saiu o seguinte, borboletas, um dia uma delas me surpreendeu. O que foi que ela fez? Demonstrou a um jovem homem o poder de Deus. Ele parou no meio do seu quintal, olhou para o tempo como a um jornal, identificou essa irmã animal, estendeu-lhe a mão como a linguajar, e constatou a comunicabilidade plural. Ela pousou-lhe as mãos como a responder a questão. Credite a ti, meu irmão, ele nos fez nação. Nascemos desde os microscópicos, enclausulamos-nos como nos ventres, passamos pelos rastejantes, caímos das árvores, e assim escolhemos viver. Caminhos a seguir, decisões, sempre importante tomar, livremente pra voar. E aí, lá no meio do projeto, a gente conversando e escrevendo a mãos, fui explicar isso pra Andréia Martins, que tava junto, foi uma hora que nós estávamos produzindo, e aí nós fechamos a coisa assim, buscar o que é correto faz bem, estar e crescer, crescer o interior desse ser, que seja um rico ser, cheio de amor, paz interior, que transmita felicidade por onde passar, por onde quiser voar. Foi a resposta. Um beijo, Letícia Moreira. Só tô dizendo que das conversas nossas, uns com os outros, com os filhos, com as colegas, com as mães, pode sair poesia, porque a gente pode contar o caso poético, né? E na hora que o WP chegou aqui, pra fazer como é que ela pode... Ela tá enchendo vocês de muita informação, porque ela quer cantar, eu já sei disso, hein? Aí, WP, hoje sou eu que vou fazer um rap, pode? Ih, meu Deus. Então vem fazer o beat, WP, vai lá, do lado dela, vai lá, pra você entrar no ângulo. Faz o beat aqui, que eu não sei cantar direito. Eu não tô falando depois, calma aí, deixa eu botar aqui, cara. Depois. Esse tem uma outra história, e o culpado é o Bruno, tá? É, a culpa é sempre minha, né? Ele vai, e... A culpa é sempre minha, né, gente? É agora, manda ver, anda logo, é pra já, rápido, é no fórum. Aí depois ela reclama, o quadro era, é continuar com eles, mas ela fura e ela começa. Eu tô deixando. Eu quero ir com você. Eu tô adorando. Eu tô adorando. Vai lá, ela, com dupla, com... Ela agora é MC, não, a rapper Kátia Pires, tá? Gente, por favor, le... Como se fala, ladies and gentlemen, como se fala, ladies and gentlemen? Por favor, apresente um de vocês dois, ou vocês dois, um, dois, três, e Kátia Pires Chagas, tá? E a gente faz aquele aplauso pra ela se sentir. Por favor, vamos lá. Um, dois, três, e... Um, dois, três. É no microfone, por favor. Um, dois, três, é... Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, please. Kátia Pires. Como vocês? Com vocês, Kátia Pires. Bate palma aí, gente! Pra ela se sentir, né? Vamos lá, hein, mister? Olha lá, fala sobre... Deixa eu contar a história. Aí, de madrugada... Aí, mais uma história, Kátia Pires. De madrugada, Bruno fala assim... Manda uma poesia agora, porque tem que mandar pro André... Luiz Vasconcelos, lá da Casa Cultura. Um beijo grande pra ele, onde tava falando com a gente. É, pra entrar na antologia. Gente, eu pirei. Aí, eu... Tem que mandar quantas? Ele, duas, três, quatro, cinco. Eu falei... Aí, a velocidade que ele veio. Duas, três, quatro, cinco. Aí, eu falei... Foi, Bruno, não dá. Ele tá com... Foi, o pessoal do Face que tá vendo. Aí, veio o rap. Quer fazer um favor aqui, DJ? Fica aqui esse negócio. Não, não, não. Bitbots, não. Aí, veio assim. Ele que falou. Anda, vai, faz. Aí, saiu. Adiante. Vamos lá, então. Pela linha, pela letra, tocando em frente, a trilhar. Vamos nós, não é somente a nossa, manifestar. Pelo vírgula com o que é bom. Do passado, pelo presente, o futuro e consolidar. Com certeza expulgaremos o que nela não contiver. De bom, para o bem dos coletivos, que aqui podemos arrefecer. Contra com o pensamento, o sentimento, do belo. Da linha que corre, desde o micro machuado, ao macro mais. Que é terra mãe, identificando no diferente. Com oportunidades iguais. Vamos nós, caminhantes, demorecer. Jamais. Bate palma aí, gente. Essa é a nossa Kátia Pirixagas, ok, gente? Obrigado, Brasil. Vai que é sua, tafarel. Ih, não sei mais. Aí, isso eu não sei jogar. Aí é com eles. Vai que é de vocês. Obrigada, Lupe. E aqui, nesse passo, que a gente... Obrigada, meu... Como é que é o nome mesmo? Bicbox. 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 E aí, a gente ficou. Vocês deram um gancho pra isso aqui, tá? A gente pega do ato. E nesse gancho que a gente se vê poeta, descobre a identidade. Faz-se. Como é que a história faz o caminho que chega a obra que faz essas escolhas? Como é que é isso? Pros três, tá? Porque vocês chegaram no caminho da infância até se identificar poetas. E aí? Como que chega de caminhar, fazer a obra e fazer as escolhas? Bruno elogiou capas, elogiou obras, títulos. Como que é isso? Porque essa identidade continua. É caminho, né? Pros três. Conta isso agora pra gente. Começa por onde? Quem pega o microfone? Vai dar ordem? Aqui a gente dá ordem, não. É tu. É tu, homem. Bora, Luiz. Ó, gente, quem ligou o rádio agora, ele é a segunda parte da história deles, tá? Eles contaram no primeiro bloco como é que era em pequenininho, como que chegou, e todo mundo aqui já se descobriu poeta. O processo é realmente longo, longo e difícil. A partir do momento que eu percebi que a literatura pulsava, que eu precisava publicar, começa uma grande novela, porque as grandes editoras não estão preocupadas em publicar quem é desconhecido. O mercado não se interessa por isso. Então, o caminho foi publicar por editoras que não são... O que é mercado? Mercado editorial. Ou seja, eu estou me referindo às grandes editoras que publicam os autores estrangeiros. Espera aí, calma. Calma que a gente fala pra um montão de gente. É essa coisa que a gente vê o livro, vê o nome do autor, aí a gente tem uma coisinha pequenininha que diz editora. É isso? Isso é parado. Mercado editorial é isso? São editoras? As grandes editoras que publicam aqueles autores que são consagrados. Por exemplo, a editora Record, que publicou, por exemplo, a obra de Jorge Amado, que publicou Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, José Olimpio. Essas grandes editoras. Ou, sobretudo, aquelas que publicam os autores internacionais. Porque pro autor novo, aquele que está começando, aquele que é iniciante, não é espaço. Então, como é que eu consegui publicar tantos livros? Eu consegui fazer isso através da publicação de editoras que não são, que não têm tanto apuro na grande mídia, digamos assim. E pouco a pouco eu fui fazendo um mecanismo que trabalhava com a divulgação da obra. Calma, moço. O senhor está dando... O senhor está orientando 27 países, mais a galera do Facebook, que está com um monte de coisa guardada na gaveta em casa e descobriu que tira aquilo da gaveta e dá um formato. Lembra que você falou? Sim, sim, sim. Que o Galco falou que tinham coisas? Então, a gente está com coisas que a gente, no princípio, acha que são coisas. Que são as nossas histórias, são os nossos olhados. Aí a gente pega aquilo e tem uma formatação. Tem que digitar, tem que... E aí tem que caçar o que é mercado. Mas se eu antes de caçar o que é mercado, porque eu vou ler a loja com a televisão e os livros, eu vou encontrar Carlos do Mondo Andado, Jorge Amado, e aí eu vou dizer eu ainda não sou isso. E aí sou eu. Mas aí a pessoa tem que procurar, como o nosso poeta aqui, o Glauco, comentou, encontrar a individualidade. E no caminho? Encontrar essa individualidade do caminho. Eu posso, de repente, grampear um monte de coisa, fazer uma capa artesanal e começar? Hoje em dia você pode fazer tudo, até porque hoje em dia você tem a internet. A internet é um território livre, você pode fazer uma publicação hoje em dia, uma publicação alternativa, e existem várias editoras que são alternativas, você pode publicar. Então hoje em dia é muito mais fácil o escritor conseguir, abro aspas, publicar a sua obra. Do que há 20, 30 anos atrás, né? Muito mais fácil. Como é que foi o seu caminho? O meu caminho foi o seguinte, a partir do momento que eu fiz a publicação do meu primeiro livro, coloquei o livro debaixo do braço e saí por aí para vender o livro, para, doando o livro, para bibliotecas, centros culturais, universidades, escolas, professores, e também fazendo esse trabalho, porque não basta apenas ter o livro, é preciso fazer com que ele circule, que ele chegue até o máximo de pessoas. Que idade você tinha? Quanto tempo tem isso? E a luta continua? A luta continua, eu publiquei o meu primeiro livro, que foi em 2007, de 2007 até agora, eu cheguei, 10 anos, eu consegui chegar ao volume de 12 títulos. Ainda vou publicar 4 volumes que estão praticamente prontos até o final do ano. Todos poesia? São 9 livros de poemas e 3 peças de teatro. Olha, e isso rodando assim, distribuindo em biblioteca, escola, falando, indo a sarau, é isso? Exatamente, eu vou deixar também alguns exemplares aqui para vocês presentearem os ouvintes nos próximos eventos. Tem gente aberta precisando de ler. Claro, precisamos fazer isso, a luta continua. E você, Glauco, conta para a gente como é que foi isso aí. 25 anos me vi identificado, me vi material, e agora vamos que vamos. E agora vamos esperar amadurecer para poder publicar. Porque a minha preocupação era muito essa. Eu vi, a gente pega muitos jovens autores que estão publicando, e que muitas vezes eles não têm o devido cuidado de ver se aquela obra é uma obra madura. E isso, eu que sou muito crítico, afinal de contas, eu sou dessa área, eu sou um literato. Todo o meu estudo foi voltado para a literatura. Eu sou muito crítico com os textos alheios. Eu sou mestre em literatura brasileira. Ah, então eu sou... O que que é ser maduro? É, pois é. O senhor, então, estudou na faculdade. Isso. Depois fez um mestrado em literatura. Em literatura brasileira. Semana passada a gente teve o Fábio Pessanha aqui, que é um outro amigo doutorando lá em literatura. Beijo grande, eu li, vi, gostei muito. Obrigada, Fábio. E o que que é isso de ser maduro? Porque, olha só, quando eu tenho oito anos, nove, dez, doze, e escreva essa autoria, que são letras, são músicas, mas são letras, do Cantando Pela Paz, como é que maduro não é idade não, né? Não. Maduro é a obra, né? É a obra. Ah, então a gente pode dizer que essas meninas estão maduras na obra, né? Com certeza. Entendeu, meninada? Cantando Pela Paz, a madureza não precisa ficar velha igual a gente não, tá? Que, aliás, o que vocês disseram a letra de vocês serve para muita gente velha igual a mim. Eu aprendi muito, prestei muita atenção. Daqui a pouco vocês vão nos ouvir. E aí, o que que aconteceu? A gente, assim, a gente fala que é uma obra madura quando você já percebe uma linguagem própria, uma voz própria naquele texto. Quando ele deixa de ser apenas o eco ou a cópia de outros autores. É claro, a gente está constantemente dialogando com os nossos autores favoritos. Eu, por exemplo, eu converso muito com Garcia Lorca. Eu já me meti a besta de escrever um poema direto no idioma dele, sem passar pela língua portuguesa. Foi um exercício pesado, porque eu tive que pensar com outro idioma, pensar em outra língua que não é a minha. Então, eu tive que até reaprender a pensar para poder fazer isso. E aí, depois de, o quê? 2002, meu primeiro livro sai em 2011. Seu primeiro livro é agora, de seis anos atrás. 2011, que é o Enquanto Clara Dormia. Então, você, assim, de cada dez poemas, vinte poemas que eu escrevo, um eu considero bom. Eu conheço alguém que tem cinco mil guardados. Nem falo quem é. E aí, para poder começar esse processo de divulgação, para testar o impacto dos versos junto ao público, eu criei um blog. Glaucio Cardoso.blogspot.com Então, a gente pode ver lá, pois você não está publicado, está feito lá. Sim, e atualmente, surgiu uma novidade aí, que é o YouTube dos livros, que é o Wattpad. Fala devagar, que a gente, às vezes, não tem esse negócio todo, não. Fala devagar. O que é isso? Onde a gente faz isso? O Wattpad, eu descobri recentemente por um amigo escritor, é um aplicativo que você baixa no celular. E você tem acesso a obras de autores consagrados e jovens autores. Muitas editoras hoje estão de olho no Wattpad, caçando esses autores que publicam ali, para botar no livro. E eu tomo todos os meus livros. O que escreve o Wattpad? W-A-T-T-P-A-D. Ó, meninas de 60, igual Salazaras Uníricas, e um beijo grande, que tem coisas escritas em casa, dificuldades de chegar lá, pede para os netos, para os filhos e vai... W-A-T-T-P-A-D. E coloca as coisas que escreve, com autoria, bota lá naqueles outros corretores que tem, que tem corretor hoje, de autografia e tudo mais. E aí, tá. E aí, fechou, seis anos, fechou a obra. Como é que é essa coisa? De escolhas. Ah, é difícil. Porque você já falou de identidade, já falou de... É difícil. É difícil porque você, muitas vezes, tem que optar por tirar aquele poema que você adora, mas que você percebe que ele é para você, ele não é para o público. Eu já vi alguém fazendo isso muito... E muitas vezes você se arriscar, é bom, é gostoso se arriscar, né? Curiosamente, no meu primeiro livro eu pus um poema que eu falei, ninguém vai gostar desse poema. Mas eu queria que aquele poema entrasse ali. Por incrível que pareça, um amigo meu que não é poeta, não é... é um cara muito cartesiano, ele adora. Ele falou, não, é o melhor poema do livro. Fecha para a gente, para a gente poder passar, porque a Laura Imel, você ia contar essa historinha para a gente? Quantas obras tem desse primeiro para cá e o que é que é? Tudo poesia? Esse primeiro para cá, esse agora o mais recente, La Comédia Infinita, é o meu quarto livro publicado. Que o Bruno adorou o título. Mas foram três livros de poesia e um de ensaio, que é uma obra chamada em defesa de um teatro espírita, uma obra de debate, um ensaio teórico. E assim, os três primeiros estão esgotados. E eu estou publicando justamente no Wattpad para que as pessoas tenham acesso a eles gratuitamente e possam conhecer. Porque para mim, não é tão... eu não ganho dinheiro vendendo livro. Eu vendo livro para mandar fazer mais livro. Para mim, o ideal é fazer a poesia circular... opa! Alô! Fazer a poesia circular e chegar a outras pessoas. E eu acho que é o melhor pagamento que a gente tem. Espera aí, você não ganha vendendo livro. Então segura isso aí para depois você contar, que dessa parte tem uma coisa. Você também tem uma profissão, né? Que você não falou. Então segura aí. Conta para a gente, Lauri. Descobri, estou com o material. Como é que é? Publicar o primeiro. Quando foi? Como é que foi? Essa coisa, esse caminho aí. Pois é. Eu, em 1986, eu participei da primeira antologia pela Shogun Artes. Tem que ser um vibrando. É. Jovens poetas brasileiros. E não pisem. O que eu queria falar antes é o seguinte. Que quando eu comecei a escrever, eu já tinha vários textos. Que eram textos de uma menina de sete anos, avos dez. O meu irmão rasgava tudo. É. Ele rasgava. Aí eu descobri uma tábua solta no meu quarto. Entendeu? Muitos textos se perderam. Muitos. Eu descobri uma casa de friso, uma tábua solta. Aí eu falei, quero ver. Aí eu copiava, copiava e entregava a cópia para ele. E pegava a minha original, botava numa sacolinha e colocava lá embaixo daquela tábua. E respondia tudo. Aí ó, mais um pra você rasgar. Ele fala abusada. Que bom você passou a ser abusada, né? É, mas você não vai fazer isso não. Se eu descobrir alguma porcaria dessa aqui, eu vou rasgar. Porque mulher não pode fazer essas coisas não. Mais próxima, Laurinha. Não para, Kátia. Não para. Aí o que aconteceu? É, porque a voz não estava saindo, né? É, mas não para. Aí eu escrevi vários textos. Vários. Eu acho que mais de dois mil textos. E foi porque eu fui guardando, guardando. Aí em 86 eu publiquei o primeiro, um poema, né? Nessa antologia, que era para publicar três poemas. Tem só 30 aninhos isso. É, foi em 86. Foi outro dia. Foi outro dia, né? Oh, que maravilha. De 86 para cá, quantos livros, toda poesia, antologia, porque a gente vê tanta coisa. Pois é, aí escrevi oito livros, oito livros de, assim, de poemas, né? Porque eu não faço poesia. A poesia quem faz é o sublime, né? Eu só faço poemas porque eu fico me inspirando nas obras dele, nesse grande poeta, né? Esse grande artista. E aí publiquei, aí fiz oito livros de poemas. Tenho cinco textos para cinema e também oito textos para teatro. Isso. Que eu até tenho que, cada vez, olhar para você e te agradecer porque dois você, inclusive, fez especial para a escola e a gente fez uma adaptação. Aqueles que foram os primeiros não ficaram tão bons. Uma linguagem mais, mais antiguinha, né? Eu não fiz aqueles textos, eu era bem, bem nova mesmo, assim. A gente que já te conhece, mas quem está ouvindo e quem está vendo pela primeira vez, sabe que tem, em 30 anos, em oito livros, material para cinema, essa coisa da gente ter, tem muita coisa. Diz uma poesia para a gente. Traz uma dessa para a gente. Esse clima hoje de paz, de amor, de constatação. Então eu vou ver o primeiro... Você falou uma coisa agora que eu fui lá, viajei, viu? A gente costuma dizer para a galera do Face, para a galera da rádio, que quem está aqui e quem está a primeira vez, às vezes não acreditam não quando a gente convida. Que não tem pixie engessado, não tem programação. A gente, eu e o Bruno, temos uma estrutura. Mas a gente tem dessa inspiração do que um vai nascendo do outro porque a gente está aqui para trocar e aprender. A gente está querendo aprender. A gente não sabe só para ensinar o que a gente tem, que sirva o outro, o que vocês têm. E aí, diz para a gente, deixa a coisa do divino assim que você fez. Agora eu vou lá, fui lá em Papai do Céu. É, porque eu digo o seguinte, eu tenho uma trovinha. Dizem que sou poeta, não me classifico como tal. Poeta é um ser divino e eu sou um simples mortal. Uau! Porque eu digo o seguinte, as pessoas, nós não somos poetas, nós não somos artistas. O maior artista é esse que criou toda essa obra maravilhosa que a gente observa. Essa que você abriu aí é a poesia? Essa daqui, ela só tem, essa poesia, esse poema aqui, ele só tem 55 anos. Então diz isso para a gente. É o primeiro poema que eu escrevi, eu estou com meia-meia, graças a Deus. Seguro de jeito. Ainda estou aprendendo, né? Olha só, ela falou meia, tá gente? O outro meia, é meia de cada um de nós. Eu só tenho seis aninhos. Eu boto a meia, você daí bota uma meia, todo bota uma meia. Eu só tenho seis aninhos e é tão bom ter seis aninhos que eu coloquei mais um seis. Então diz esse daí para a gente. Esse aqui com 10 anos, papai, eu perguntei para Deus, por que tanta aflição, se eu nasci para ser feliz ou para chorar meu coração? Meu papai foi embora, não sabia que gente morria. Foi a primeira experiência dolorosa que passei em minha vida. Eu só tinha seis aninhos, não sabia escrever, queria passar para o papel o que tinha acabado de acontecer. O vi ali deitado, nada me respondia, nem o café que eu levei, ele não tomou, não queria. Então a mulher falou, ele não pode escutar, o seu papai se foi para nunca mais voltar. Foi aí que eu senti a cruel realidade. Meu pai foi para o céu e eu sentirei muita saudade. Agora eu quero dizer só uma coisa para as meninas, para rapaziada, pessoal. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende a escrever. E pelo incentivo da minha mãe de eu ler muito e eu leio muito, a gramática vai ficando também melhor. E eu, minha profissão é enfermeira, trabalhei como enfermeira. Calma, amiga, não vou se falar isso agora. Já está ela apressada. As meninas aqui para levar na inspiração a música e você já deu outra resposta. Na outra você já não precisa falar. Meninas, com essa inspiração, vamos de música? Sim. Quem vem e canta com a gente Aprende sempre uma nova lição Vive a vida muito mais contente Com muito mais amor no coração Somos mensageiras do amor e da paz Somos crianças cantando para o mundo Podemos provar que aqui dentro de cada um se faz Um sentimento que vem lá do fundo Quem vem e canta com a gente Aprende sempre uma nova lição Vive a vida muito mais contente Com muito mais amor no coração Somos mensageiras do amor e da paz Somos crianças cantando para o mundo Podemos provar que aqui dentro de cada um se faz Um sentimento que vem lá do fundo Podemos mudar Só depende de cada um de nós Se venha com alegria em nossa direção Queremos dedicar Ouvir também sua voz Para que vá mais longe Bem mais longe que esta canção Somos mensageiras do amor e da paz Somos crianças cantando para o mundo Podemos provar que aqui dentro de cada um se faz Um sentimento que vem lá do fundo Tira Obrigado meninas Tivemos uma falha técnica Já falei para a Kátia Pô, as meninas estão na metade da música Tira a música e deixa elas no vocal Tem que fazer isso A gente quer estudar um de vocês É Entendeu? É, quem sabe faz ao vivo É, quem sabe faz ao vivo Você falou que foi a aretinha, né? É, aretinha A aretinha foi assim Zoom Zoom Tô e ele me levou Pode mais uma? Ah, por favor Você parou Eu ia de falar Não, pare Para não, para não A gente está amando Amando de quem, Kátia Pires? Agosto de quem? Ainda nem chegou agosto, Kátia Pires Amando de papai do céu Sob o governo de Jesus Com todos esses amigos Agosto da mais pura evolução do velho Silêncio, você não é do coral, gente Sim Onde houver música verá Um tom de magia, paz e de esperança Enraizado em cada harmonia A cor da sensibilidade Em cada um sem se perceber Música autoral, hein, gente? Que no ar habitar a felicidade Mais serena pra se viver Onde houver música A luz não vai se apagar Vai opuscar as estrelas Que passeiam no céu a brilhar Onde houver música A luz não vai se apagar Vai opuscar as estrelas Que passeiam no céu a brilhar Em cada sentimento se alimenta Desse silêncio chamado canção Pois a cada nota se inventa O amor mais simples em cada emoção É assim que nos faz a música Onde houver música Envolve cada um e arrepia Vai opuscar as estrelas Ai, peraí Eu... Passei pra esses caras Falar em poesia Tá infartando, gente Vou chamar ali o segurança Tem uma garrafa d'água aí pra jogar, gente? Na sequência, poesia Pra eu poder respirar Apelação O poeta apela a polícia Para defender o poema De críticos vorazes O poeta apela aos bombeiros Contra as palavras em chamas O poeta apela aos garis Contra o lixo verbal O poeta apela aos médicos Pela saúde do poema E quem apelará pelo poeta Bacana, muito inteligente, né? UTI Um tempo inquieto Atrás das paredes frias O embate prossegue incessante Dois gigantes potentes se puxam Se empurram no combate indeciso Eros e Tânatos Apolo e Dionísio A pomba e o falcão Unidos em dança Dois passos pra lá Dois passos pra cá Vitória e derrota se fundem Confundem, difundem Num momento infindável De êxtase e agonia Essa dança prossegue Da aurora ao ocaso E avança na noite Até a alvorada No meio da luta Pequeno ruído Num ponto distante Destoa da batalha silenciosa E o mundo E a luta E o luto E o tudo Param pra ouvir Um choro fraquinho Baixinho Mildinho Singelo Tão belo Tão nobre Tão pobre Tão fraco Tão sacro Tão lindo Enfindo Num simples momento Faz quente na gente Atrás das paredes frias O embate prossegue incessante Acima das máquinas Que me respiram E das luzes Que me pulsam O choro miúdo Do filho Ainda de outro Me deu resultado Dizendo inegável Que a vida vem sempre Esse povo Hoje vem aqui Pra me fazer Entrar na UTI Sabe? Na UTI Ô Diamante Eu sei que você Tá com uma coisa Guardada aí Entra na sequência Por favor Laura Você tem uma coisa Guardada aí O que ele tá esperando? Era pra deixar eu respirar Simples Esquece o microfone Se não funcionar Meus amores Olha o nosso tempo Simplicidade Casinha de Para de parar o programa Caso o microfone Casinha de estuque Madrugada fria Criança chorava O nariz entupia Candieira acesa Enquanto a véia dormia Sonhando com a beleza Que não mais lhe pertencia O galo cantava O cachorro latia E a vaca paria A véia despertava Pra um novo dia Vestido surrado Unhas de carvão No fogão A lenha O fogo ardia No bule Sobre a pia O café cheiroso Já escorria Criança solou lento Seu pão Já pedia A bica quebrada E a água pingava E a véia E o véio na roça O fruto corria E a véia em casa Deus só agradecia Cátia Diamante Negro Poeta da Zona Norte Boa tarde a todos Oi mãe Passei aqui hoje Para lembrar De alguns momentos inesquecíveis Que passamos juntas E jamais irei me esquecer Eu me lembro Das batidas do seu coração Do calor do seu corpo De sentir todas as suas emoções A cada comprinha de roupa Eu me lembro Das noites Que não te deixei dormir De tanto que me revirava Aí dentro Me lembro Da força Que me fez Que fez ao me trazer A esse mundo Me lembro Do seu abraço quentinho Do seu primeiro beijinho Do seu primeiro oi Me lembro Da lágrima de alegria Que derramou Com a minha chegada Eu me lembro Do teu semblante Preocupada De fazer o melhor Era mãe de primeira viagem Aquele cuidado No primeiro banho Na primeira troca Na primeira vez Que eu fiquei dodói Me lembro De quando me amamentava E fazia carinho Sobre os meus cabelos E dos embalos Para dormir Me lembro sim Momentos inesquecíveis Me ensinou A mandar beijos A dar tchau A andar Pela casa E Como se preocupava Enquanto eu engatinhava Me guiou E me segurou Nos meus primeiros passos Me ensinou A falar A palavra mais linda Desse mundo Mamãe E não me canso De repetir Mesmo quando eu não tenho O porquê te chamar Foi a minha primeira segurança Foi a todos os meus dias Estava em todas as reuniões Não perdia Nenhuma apresentação É mãe Eu me lembro sim São momentos inesquecíveis Cada dodói Que você me curou Com um beijinho Cada noite Que mandou o bicho papão Sair de baixo Da minha cama Cada canção De ninar Cada lágrima Que derramou A receber Um abraço meu Mãe Mãe eu me lembro Eu me lembro sim Que eu sou o que eu sou hoje Porque me amou Acima de tudo e de todas Que lutou contra o mundo Por mim a cada dia E a minha vida Sempre será ligada a sua O meu amor Sempre será infinito Eu te amo Nas mínimas lembranças E na excelência Da sua presença em mim E eu me lembro Bem de hoje Quando eu te escrevi Uma carta Para dizer que eu te amo Eu vi a minha Vamos gente Vocês me botaram na UTI Vai Por favor Partilha Do livro Fora de Órbita A mão estendida Abençoa o trigo A procura do ponto Ágis dedos Manipulam A massa do mundo Mas a vida Só faz sentido Quando se reparte O pão Uau As palmas aqui Não são técnicas Poema inédito O próximo passo Qual o nosso próximo passo Fica sempre a sensação O sentimento A angústia De que o homem Cada vez mais Se contenta Com cada vez menos Já ousamos Atravessar oceanos Hoje pedimos comida Por telefone Houve tempo Em que cobiçamos As estrelas E pisamos na lua Agora sonhamos E desejamos A próxima Bujingang eletrônica Houve uma época Chamada das trevas Em que o mundo Era todo do tamanho Do que um homem via Hoje nosso mundo Cresceu tanto Que limitou Nossos horizontes Com a facilidade Do tudo às claras Cavamos tão fundo Procuramos entender A vida Em suas camadas Ocultas Mas ainda nos contentamos Em chapinhar Na superfície Então qual o próximo passo? Para frente? Para trás? Para um dos lados? Creio que todos Já foram dados Até mesmo os transversais E todos Foram linhas retas Agora é tempo De um passo aleatório Holístico E completo Um passo que ultrapasse As dimensões Nem o para dentro Narcisista Nem o para fora Deslumbrado Mas um passo total Pleno Último Infinito Um passo Enfim Transcendental E eu fui Desse passo Para dentro E com a fora Gente Agora é bate-bola De poeta fotógrafo É isso? Vamos lá? Eu sou a alegria Que se esconde Nas suas lágrimas Eu sou a lágrima Que brota Enquanto você sorrir Eu sou uma ponte Em direção Aos seus sonhos Eu sou um vento Favorável Ao seu voo Eu sou o sol Que sustenta Seus pés Eu sou o ar Que entra nos seus pulmões E sai em forma de suspiro Eu sou a sombra Da sua tristeza E o farol Da sua alegria Eu sou o que você Não vê Quando olha para frente Mas eu te sustento Se olhar para trás Uau! Nesse caminho Antes de entrar O nosso MC Eu me esperei aqui E vou terminar Minha fala de poesia Hoje Como foi o início Fé Agradecer O que podemos fazer O encontro Pleno do ser Quanto mais o tempo passa Mais temos a agradecer Toda a orientação De onde ir É tão injusto Pedir Pedir E insistir no ter E nada de ação fazer A lição Ainda A decorar É uma escolha Eu sei Aprender a amar Ajudar Perseverar O mundo Enfim Preencher A alma Engrandecer A entrega Do perfeito E ar Do caminho Buscar O atalho Está ao outro O bem Desejar Na vida Nada se constrói Sozinho O companheiro De jornada Ajuda A amenizar O espinho Ter fé É saber Que tem onde Se segurar De onde vir E onde chegar Saber que existe Uma força A te proteger Por mais difícil Que te possa parecer Sentir O agir Nas coisas impossíveis Nas coisas invisíveis Ao seu coração Ter fé É acreditar No novo dia E se cair Deitado no chão Olhar para o céu E pensar Que ser Criou aquela imensidão Ok Vamos lá Nosso WP Florianópolis Ao vivo com a gente Além de Argentina Chile África Já que falamos de fé Vamos manter esse mesmo raciocínio Porque A fé motiva Todos os nossos atos E os nossos atos Nos levam A nossas próprias obras E o nome dessa música É Questão de Honra É uma homenagem Pode encostar É uma homenagem A cada guerreiro Que presente Guerreira também Esse clipe está no YouTube WP Questão de Honra Ei Invisível por muitos anos Caráter aposta à prova Perguntas interrompidas Meu sangue como resposta Foi morto já várias vezes Revivi Aconteceu Tentou me derrubar Pensou que ganhei Perdeu Eu segui Vou firme e forte Mas não sigo sozinho Amigos, irmãos, família Deus guiando meus caminhos Cabeça sempre erguida Suas correm no rosto Vivendo no gueto Onde o verbo Virou o morro Socorro Crianças pedem Famílias Dilaceradas Cicatrizes Marca alma E mais vidas São arrancadas Atitudes marcam o tempo Tempo ao que nos assombra Fazer rap Né São Dão Pra mim é uma questão de honra Força e vida pra nós Favela rumo ao topo Firme no dia a dia Vencendo vários sufocos Presente em várias favelas Parte da nova escola Fazer rap Né São Dão Pra mim é uma questão de honra Força e vida pra nós Favela rumo ao topo Firme no dia a dia Vencendo vários sufocos Presente em várias favelas Parte da nova escola Fazer rap Né São Dão Pra mim Respeito cada favela Aqui piso e valorizo Melhor coisa é quando uma criança te olha e dá um sorriso Até isso estamos perdendo No país do capital Compraram direito a vida e nos deixam em meio ao caos Legal, bato palmas e uma oração sussurro A luz habita em mim enquanto as trevas habita o mundo Joelho dobrado buscando um renovo nas forças Pra que no dia seguinte eu sobreviva Mais uma flor que amanhece Eu piso firme no chão Encho de álcool mão Abro a janela, olho sempre na mesma direção Leão de mais um dia que me espera e não se esconda Fazer rap nessa ondão pra mim é uma questão de honra Força e vida pra nós Favela rumo ao topo Firme no dia a dia Vencendo vários sufocos Presente em várias favelas Parte da nova escola Fazer rap nessa ondão pra mim é uma questão de honra Força e vida pra nós Favela rumo ao topo Firme no dia a dia Vencendo vários sufocos Presente em várias favelas Parte da nova escola Fazer rap nessa ondão pra mim é uma questão de honra WP, questão de honra Rap Zona Oeste, RJ presente Muito obrigado pelo convite mais uma vez, agradeço a todos vocês, muito obrigado, mais uma? Emenda na fé, isso é o João. Deixa eu preparar a próxima então. É que a DJ aqui não sabe manipular o negócio do DJ assim, aí o DJ tem que botar no negócio ali pra eu poder apertar o outro play, entendeu? Então vamos lá, pode sentar. Esse negócio de DJ improvisado, questão? Só escuta, só escuta. Mais uma vez, é o mesmo na produção. Dá letir. Pra isso se nega a instrução, se nega a educação. Como no sistema escravagista, o escravo não pode saber ler, não pode ter instrução, porque senão isso se esclarece e se revolta. Porque o patrão, se ele perder os empregados, a gente não sabe aceitar um novo, quem faz tudo são os empregados. Eu fico pensando assim, que moela tem o cara que paga uma pessoa, uma grana que ele jamais aceitaria pra fazer o que essa pessoa ia fazer. Seguimos a favor do vento, dessa forma. Pobre porra nenhuma, rico de força e vontade, o sofrimento que nós passa, cês não suporta a metade. Terno e gravata, fala difícil, acha que é muito, tenta entender meu dialeto e sobreviver no meu mundo. Onde as leis estão sob o poder da caneta, onde uma bico preta vira uma bereta. Onde os mortos são jogados na sargenta e onde é a carnificina constante da carne preta. Eu venho de onde crianças passam fome, de onde um menor de sete aprende a ser homem. Eu concentro minha revolta no microfone, de ver outro humano morto, o chão demarcado de cone. Outra mãe chora sobre o corpo estendido, deu a luz e o blackout veio a tiros. Tá faltando humanidade entre os pobres, muitos veem como o normal, mas pense se fosse contigo. Isso eu só lamento, o que eu faço é de verdade, eu sou cheio de sentimento. Até quem não acreditava, hoje em dia tá me vendo, remando contra a maré e seguindo a favor do vento. Isso eu só lamento, o que eu faço é de verdade, eu sou cheio de sentimento. Até quem não acreditava, hoje em dia tá me vendo, remando contra a maré e seguindo a favor do vento. E assim eu sempre vou, seguindo de cabeça e gruda, de pé descalço no asfalto. Sendo um soldado da vida, a malandragem não acerta pros jogos. E um beijo esperto, ter uma mente blindada, isso sim é reforço pélico. Conteúdo engatilhado, chamando nas madrugadas, pondo geral acordado. Fazer rap é uma missão, não basta só ter talento. É a voz dos oprimidos amordaçados com o tempo. Escravidão de hoje em dia, trabalhar dando seu sangue, mal receber seu salário. Escolas promovendo disputa por notas, entre alunos formando adversários. Televisão, manipulação, noticiário, só tem norte de segunda a segunda. A favela move comércio, pra nós não tem investimento, só sangue é a luz do sol e a luz da lua. Diga que eu não posso, isso eu só lamento, que eu faço é de verdade, eu sou cheio de sentimento. Até quem não acreditava, hoje em dia tá me vendo, remando contra a maré e seguindo a favor do vento. Objetivo de vida, caminho traçado, seguimos a favor do vento, contravendo todas as marés. Preconceito sempre tem, dificuldade sempre tem, mas a cabeça erguida e o nosso ideal é fortalecido, guia a gente pelo nosso caminho. WP 2017, produção independente, rap ZO, rap RJ, tamo na casa, descabeladas, sua família toda reunida. Tamo junto, um cruzeado. Obrigado, e nos momentos finais, os poetas, por favor, digam onde a gente encontra vocês. E assim, esse pensamento do dia pra gente fechar, e fechamos com as meninas em música. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pra vocês que estão aí no Face, muito obrigado pela galera que tá nos 27 países, obrigado, Esmarco, obrigado, Wagner. Cadê o Wagner, tá por aí? Ah, tá ali, brigadaço. Obrigada, Bruno, obrigada, Diamante, obrigada, Carcalho Rainho. Obrigada, Isabel, obrigada, Mãezinha, obrigada. As vezes, a palavra não descreve a rudeza das coisas, as vezes, a palavra é pura secura. Luiz Otávio Oliane, oliane528.com.br, ou pelo Facebook, pelo Meu Nome Literário. Obrigado. Valeu, Fica na lá. Glaucio Cardoso, em glauciocardoso.blogspot.com A minha maior transgressão é ser poeta, é declarar a verdade num mundo feito de aparências, é enaltecer o sonho para quebrar as correntes dessa falsa e inventada realidade. Valeu, descabelados. Obrigado. Alma de poeta. Quando canso de ouvir os sons insanos das bocas fervilhantes e úmidas, Um abraço, Silas. Fujo para dentro de mim. Como surda, só escuto o tic-tac de meu coração. Meu coração não bate no compasso do passo, ele acompanha o tic-tac do tempo. Então minha cabeça espoca em um show pirotécnico, e ideias nascem a minha alma de poeta. O poeta é feito de luz. O poeta é feito de luz e pela fresta que escapa, desmuda a natureza. Motiva o artista que cria seu papel. Compõe melodias, a música também é poesia. Poeta, criatura metamorfa, metafórica, lúcido, insano, amante, marginal, criança e eterno. Com seus erros, acertos, choros e risos, vai desenhando sinuosamente a história dos anos, camuflado sobre sua simplicidade, feliz e livre. Quem me der estar entre estes loucos que brincam com as letras, que tocam com delicadeza os corações mais duros. Uma topada no caminho vira poema. Uma lágrima de dor, rega a terra e faz nascer a flor. Porque poeta é sinônimo de amor. Um beijo, minha amiga, muito obrigado, gente. Desculpa, é o nosso tempo. Isso é só sua página, seu pensamento, que a gente precisa encerrar o programa. Alô? Diamante negro, o brilho de um diamante negro. Tô no Facebook, página. Bem, o meu maior pensamento, que sejas um dom, se tens um dom, seja, e descabeles. Ok, obrigado, gente. Torou o nosso horário, vamos lá. Cantei pela paz. O amor está no ar Vibrando lindas emoções Vivendo sem parar Em todos os corações O amor está no ar Abraços, ajudando a gente Pegue o que quiser Deixe que no brilho do olhar Ele brilhe com muita fé O amor está no ar Enfeitando a nossa vida Transformando cada lugar Cada beco sem saída O amor está no ar Pegue o com sua mão Aí pode colocar Bem lá dentro do coração O amor está no ar Tenha fé, pode acreditar O amor está no ar Feche os olhos para o tocar O amor está no ar Tenha fé, pode acreditar O amor está no ar Feche os olhos para o tocar Um beijo, Giselda Está no vento da inspiração Está no vento da inspiração Está pairando sobre nós Sinta a sensação Sinta a sensação Que só visa em cada voz O amor está no ar Na pureza de ser sensível O amor está no ar Na pureza de ser sensível O amor está no ar Na pureza de ser sensível O amor está no ar O amor está no ar Feche os olhos para o tocar O amor está no ar Tenha fé, pode acreditar O amor está no ar Feche os olhos para o tocar Muito obrigado, gente Tudo de bom para ver com vocês, tá? Um grande beijo Faz barulho aí, gente Um beijo Um, dois, três Beixe que avance Vai Tchau, gente